e posiciono a digital do leitor, observando-se a presença computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Nós suspenderemos o início dos trabalhos por alguns minutos para que possamos fazer alguns entendimentos de composição de mesa e da realização desta audiência pública. Obrigada. ... e a receber e votar proposição desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1173-2015, em turno único, a presidência avoca para si. Projeto de lei 5.436-2018, em primeiro turno, deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votações de proposição que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento número 2379, que requer seja formulado voto de congratulações com os advogados da pessoa do senhor Raimundo Cândido Júnior, presidente da UAB de Minas Gerais, pelo dia do advogado, celebrado no dia 11 de agosto. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Diego de Oliveira Silva, defensor público federal, chefe da Defensoria Pública da União. Convido também para tomar assento, Viviane Aparecida Pereira Pérez, diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência e Assistência Social, FENASP. Convido também para compor a mesa, Creuza Maria Faustino, do Nascimento, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde e Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais. Sim, despreve. Convido também, Gustavo Henrique Teixeira, membro da Comissão Nacional Assistentes Sociais do INSS, representando Marinete Cordeiro Moreira, Assistente Social no Rio de Janeiro. Para continuar a composição da mesa, nós convidamos também, para tomar assento aqui no plenário, Mariana Furtado Arantes, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social. Valneia Cristina de Almeida Moreira, diretora de Saúde do Trabalhador, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Já está ali. Angelita Rangel Ferreira, conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Também já está presente. Quero aqui cumprimentar a todos os membros que compõem essa mesa, cumprimentar aqui o deputado Betão, deputado André Quintão, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência. Quero aqui tecer minhas considerações. Quero primeiro agradecer a direção do Sindicato Preve, que me solicitou ao meu gabinete, para que a gente pudesse realizar essa audiência pública, tratando de um assunto tão importante, que é a questão do atendimento aos segurados do nosso Estado de Minas Gerais, com relação ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu digo sempre aqui na Assembleia, e eu, nesta audiência, eu não vou deixar também de registrar. Eu já estou no meu terceiro mandato como deputado estadual, tenho a minha origem ser sindicalista, defensor de trabalhador e trabalhadora, e estou aqui deputado, mas a gente é mesmo sindicalista, porque, deputado, eu não vou ser a vida inteira. E, durante muitos anos, eu venho acompanhando essa questão dos atendimentos aos segurados da Previdência, por parte das agências do INSS no nosso país. E nós, eu posso registrar com muita tranquilidade, que, num passado bem próximo, nós tínhamos, hoje, tínhamos as agências do INSS com número de servidores suficiente para atender a seguridade, atender os trabalhadores, as trabalhadoras no nosso Estado, com atendimento presencial, com atendimento em número suficiente, com uma certa rapidez para que todos os processos pudessem ser analisados, e, assim, ter um deferimento ou indeferimento, mesmo na busca de algum recurso, servidores públicos preparados, que são muito eles preparados, competentes os servidores públicos, que hoje presta serviço nas agências do INSS, mas, de um tempo para cá, nós estamos muito, mas muito assustados com a precariedade do serviço das agências do INSS. É fato, não é nenhum tipo de suposição, mas a gente tem assistido falta de servidor público nas agências do INSS. Há uma portaria do INSS que estabelece que uma agência, ela tem que ter, no mínimo, 16 servidores para poder estabelecer o atendimento. E nós temos hoje exemplos de agências do INSS que estão trabalhando com 11, com 9, com 5 servidores públicos, em razão de aposentadorias, em razão de afastamento de servidor público, e deixando cada um dos segurados em dificuldade para poder ter o atendimento do INSS. E esses atendimentos, eles são de toda ordem. É uma aposentadoria por tempo de serviço, é uma aposentadoria por contribuição, é uma aposentadoria por invalidez, é um auxílio-doença, é uma série de benefícios que está previsto em lei. E a maioria das pessoas hoje ficam aguardando até mesmo 60, 90, 8 meses, um ano, para uma análise de um processo. E quando você vai procurar a agência do INSS para discutir essa questão, nós temos uma fala muito firme do superintendente do INSS de Minas, e quero aqui até fazer um registro, fazer um protesto, porque ele foi convidado, não se fez presente, não mandou justificativa e nem representante. Eu acho que é uma falta de respeito de um superintendente da cidade de Minas Gerais com o povo mineiro, com a representação que cabe a ele. Porque se ele não tem uma agenda para poder se fazer presente, deveria estar aqui, pelo menos mandando um representante para falar as razões do que está acontecendo nas agências do INSS. E, como se diz, como resposta, quando nós já indagamos ao superintendente, quando fomos até a ele pessoalmente, diz que a falta desse atendimento se dá em razão de falta de concurso público. Mas que falta de concurso público hoje para agências do INSS e que coloca a sociedade para pagar um preço. Trabalhador e trabalhadora pagam um preço. Nós vivemos num sistema contributivo que todo mundo paga para ter, não é de graça, porque a contribuição é dada, as pessoas pagam todo mês do seu salário essas contribuições, na hora onde buscar o benefício, tão somente não tem servidor para atender. Isso, para nós, é um desrespeito e nós temos que protestar. Protestar que nós temos que buscar aqui uma oportunidade de trazê-lo aqui para ele poder responder. E aqui nós precisamos até mesmo, convido até o deputado Betão, como convido também o deputado André Quintão, para a gente ter um desafio de fazer uma convocação do superintendente aqui. Porque ele foi convidado. E, nesse momento, por não dar resposta de não respeitar o movimento sindical, não respeitar a sociedade, convocar, porque a Assembleia Legislativa tem poder de convocar. Tem poder de convocar, porque ele é obrigado a vir aqui para explicar, ouvir a sociedade, ouvir os sindicatos que representam os trabalhadores, ouvir a sociedade, porque é um descaso muito grande. E a gente fica, de tanta forma, muito assim, revoltado com esse quadro que está atendendo, porque, quando você vai às agências do INSS, você fica vendo a grau de dificuldade dos servidores que estão lá atendendo com o desdobramento, com a tensão, com a dedicação muito grande, mas com pouca capacidade de resolutividade dado ao alto índice de processos que estão aguardando para ser analisado. Quando a gente fala isso, tem um agravamento maior ainda, deputado Betão, quando se trata daquelas senhoras, daqueles senhores que já estão com a idade de 60 anos ou que afastam pelo INSS e que não têm rendimento nenhum, porque a empresa não paga nenhum benefício a ele a partir do 15º dia de atestado médico, simplesmente as pessoas aguardando uma perícia médica por seis, sete, oito meses. Isso é muito grave. As pessoas não podem ser tratadas dessa forma. E essa audiência pública, nós queremos justamente debater este assunto aqui, ouvindo os sindicatos, ouvindo as autoridades, para que a gente possa registrar, apresentar os requerimentos. Mas, num momento desse, a gente tem também a oportunidade de ouvir cada um aqui presente, para registrar suas manifestações com relação a esse péssimo atendimento, por esse sucateamento, por essa fragilidade de atendimento por parte das agências do INSS, e falo, quero deixar muito claro, eu não transfiro essa responsabilidade, desse péssimo atendimento, aos servidores públicos, mas transfiro essa responsabilidade de quem faz gestão da Previdência Social. Para quem administra hoje a Previdência, passando pelas superintendências, passando pelas diretorias, pelo Ministério da Previdência. E ainda nós temos que conviver com a situação. Uma situação que ainda piora. Como tem um acumulado muito grande de benefícios previdenciários, aguardando análise para deferimento ou indeferimento, por não ter servidor, impõe um sistema online, onde eles colocam o Brasil inteiro para analisar um processo de um servidor. Hoje eu tenho casos de servidores que entrou em uma agência do INSS em Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Ele já estava aguardando o benefício dele para ser julgado, para ser analisado. O benefício dele foi analisado por um servidor público da Bahia, porque é o sistema online que vai permitir para ele analisar esse processo lá no Estado da Bahia. Tudo bem se fosse um atendimento à altura, se fosse um análise com toda a profundidade, com a documentação, perguntando se tem essa documentação ou solicitando outra documentação, até que a gente não tem nada contra a evolução, a tecnologia, mas simplesmente o servidor da Bahia simplesmente indefere o benefício e aí fica o segurado sem saber o que faz. Jogando o segurado o quê? Na mão dos escritórios de advogados para pagar mais honorários, na mão de contabilidade, para pagar mais custos para poder ter um benefício. E esse acesso à internet dificultando muito a vida de cada um, principalmente das pessoas idosas, das pessoas que vivem na vulnerabilidade, que vivem uma realidade socioeconômica difícil e que não tem acesso, não consegue acessar, jogado a um sistema que, de certa forma, atende uma parcela da sociedade, mas a maioria da parcela pobre fica totalmente desamparada. Então, nós estamos aqui realizando essa audiência pública para que isso possa chegar na Previdência Pública. Porque, quando fazem um discurso que precisa de fazer reforma da Previdência para melhorar, para poder a reforma é tão somente para prejudicar cada brasileiro, cada brasileira, para poder entregar a nossa Previdência Pública para a iniciativa econômica, para poder entregar a nossa Previdência Pública para a elite financeira e, ainda, com esse quadro de sucateamento de fragilidade no atendimento ao serviço da população. Por isso, eu, como autor, recebi muito bem esse pedido do Sindespreve para que a gente pudesse debater essa situação, mas daqui nós temos que encontrar uma solução. Se não tem condição de fazer concurso público, vamos procurar fazer, hoje, convênios com câmara municipais, vamos fazer convênios com outras entidades, com sindicatos mesmo, para poder acessar, para poder fazer esse acesso, acompanhar e garantir o benefício dos trabalhadores e das trabalhadores. Mas isso, muitas das vezes, nem acontece porque os gerentes de INSS, das agências, não procuram fazer esses convênios e simplesmente encerram a porta, fecham a porta das agências, colocam atendimento, só meio expediente, seis horas de atendimento, não tem atendimento de manhã e de tarde, não quer saber se você tem jornada de trabalho incompatível com o horário. Então, é uma realidade cruel, uma realidade que dificulta a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos segurados do nosso Estado e essa realidade não é só Minas Gerais, eu tenho certeza que essa realidade está em todos os Estados da nossa federação. Por isso que eu acho que essa audiência tem esse caráter de analisar, de discutir, buscar uma resposta por parte do Ministério, da Superintendência, para que nós possamos de fato ver o serviço público melhorar e ter a sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras de forma respeitada. Por isso, eu fiz essas considerações, é o meu ver hoje dessa realidade, desse sucateamento, mas de certa forma nós vamos poder aqui ouvir muitos dos presentes, ouvir testemunhos, ouvir relatos importantes que vão contribuir para que nós possamos dar continuidade aos desdobramentos dessa audiência pública. quero aqui então de após essas considerações passar a palavra para o deputado Betão, para suas considerações iniciais. Obrigado, Célin. Vou ser breve. Primeiro, cumprimentá-lo por estar convocando essa audiência pública. Queria cumprimentar também a todas as pessoas presentes aqui que estão nos assistindo e a todos os convidados através da pessoa da Creuza, que há muito tempo que não havia lá de Sintes Preve, velha companheira de lutas lá em Juiz de Fora. Dizer, Célinho, que você já colocou bastante propriedade aqui a situação e sugiro que façamos imediatamente esse requerimento convocando o superintendente regional, o São Paulo Eduardo. É uma situação semelhante que aconteceu ontem aqui o deputado André Quintão numa audiência pública sobre a SEMIG em que nós estávamos debatendo sobre a situação convocada pela deputada da Bia quando debatimos a situação do fechamento da unidade lá de São Gabriel aqui em Belo Horizonte e que o presidente da SEMIG foi convidado, não compareceu, não mandou ninguém, então nós fizemos uma convocatória, uma convocação obrigando ele a participar de uma próxima audiência pública como manda a Constituição do Estado. Então, acho que essa política de privatização que nós estamos vivendo, tanto aqui no Estado de Minas Gerais, porque nós estamos falando aqui dessa questão do INSS, é o desmonte do INSS assim como o desmonte da Previdência Pública. Então, acho que essas pessoas têm que ser colocadas aqui para poder se explicar, não querem vir se explicar, querem desmontar, mas explicar não, perante a sociedade, perante o público. Então, vamos assinar logo essa convocatória e aprovar aqui imediatamente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, deputado Betão. Nós já estamos preparando, a assessoria já está preparando o requerimento, para que a gente possa aprovar. Passa a palavra ao deputado André Quintão. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos, cumprimentar o presidente, deputado Selim, deputado Betão, todos os convidados e convidadas, também vou ser breve, até para que a gente possa aqui ouvir ao máximo, mas o deputado Selim já mencionou, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é os sucessivos atentados a uma conquista constitucional importantíssima, que foi o tripé da Seguridade Social consagrado na Constituição de 88, a saúde, a previdência e a assistência. Nos últimos anos, as várias medidas, as várias iniciativas, sejam legislativas, sejam do Executivo, têm buscado exatamente enfraquecer esse modelo de proteção social. E, nesse caso específico, nós estamos convivendo com, e o deputado Selim mencionou, primeiro, todos nós defendemos as inovações tecnológicas, os avanços, mas desde que elas sirvam e se prestem à emancipação, à garantia de direitos. E nós sabemos que é o público que, inclusive, depende dos benefícios previdenciários, sociais, por vários motivos, nem sempre tem o acesso adequado e o domínio dessas tecnologias. Então, a tecnologia pode servir exatamente para restringir o acesso das pessoas aos benefícios. Aliado a isso, nós sabemos que o trabalhador, a trabalhadora, os profissionais, eu poderia falar de várias categorias, eu vou falar da minha, que eu sou assistente social, teve um papel e tem um papel histórico no INSS, exatamente, entre outras coisas, de buscar aproximar o cidadão, o usuário, o beneficiário do direito. Então, as tentativas de desmonte e até de extinção do serviço social, nós enfrentamos, fizemos aqui, Gustavo, inclusive, já em 2017, a pedido dos conselhos de serviço social, o Conselho Federal, o Conselho Regional, os sindicatos, a audiência pública nesse sentido, porque o objetivo central era exatamente a extinção total do serviço social no âmbito do INSS. E isso vem no bojo também de medidas que buscam desconsiderar a avaliação social por estes profissionais como um elemento de definição do acesso ao benefício. Então, quando você desmonta uma estrutura de apoio social, na verdade, é uma estratégia de supressão ou limitação do acesso do cidadão ao benefício. Então, é uma questão muito complexa, deputado Celinho, e nós estamos vivendo agora, e eu termino dizendo isso, um risco gravíssimo, porque nós já temos a reforma da Previdência em curso. O ministro da Economia já anunciou que a próxima etapa é a desvinculação orçamentária de recursos para a saúde e para a educação. A reforma da Previdência dificulta, principalmente no ambiente de desemprego, crise econômica, o acesso do cidadão ao direito da aposentadoria. Esse cidadão vai migrar para o âmbito da política de assistência social, e não é por outro motivo, como eles não dariam conta de sustentar alguma das conquistas de 88 como benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal vinculado ao salário mínimo. Então, quando eles buscam precarizar, diminuir o valor no âmbito da assistência, é exatamente, você migra o público do âmbito da Previdência para o âmbito da assistência, e lá você suprime, diminui, subestima, inclusive alterando a Constituição, um valor que poderia cair para R$ 400,00, uma idade para 70 anos, ou seja, você vai diminuir a despesa de um público que seria coberto pela assistência social. Então, são estratégias conjugadas, nós não estamos falando aqui de um ato executivo, de um diretor, de um presidente, é uma estratégia deliberada de desmonte do tripé da Seguridade Social com o fim de que o mercado assuma essa responsabilidade, é a saúde complementar, é a capitalização da Previdência e por aí vai. Então, nós estamos aqui, na verdade, discutindo o desmonte da rede de proteção social e previdenciária no país. É papel, sim, aqui da Assembleia e nós vamos ter que trazer essas pessoas responsáveis porque o cidadão de Minas está sofrendo com esse desmonte. Então, parabenizo a todos, o nosso gabinete também recebeu solicitações, principalmente da área da assistência e do serviço, especificamente social, do INSS, dos conselhos. Então, ficaremos até aqui ao limite. Infelizmente, tem uma audiência lá da administração pública, eu também estou participando, ela ia ser dia 14 e foi transferida para hoje. Um processo híbrido, seletivo, eu nunca vi isso, um processo seletivo que se dá por indicação política. é a famosa jabuticaba aqui, uma coisa da inovação agora na política. Então, está sendo discutido lá no auditório do Zé Alencar, mas eu vou ficar aqui, eu quero ouvir pelo menos todos os convidados e convidadas e já aqui deixando o nosso gabinete e a comissão de trabalho à disposição, como sempre estivemos para essa luta. Obrigado, deputado André Quintão. quero aqui agora começar ouvir os convidados dessa audiência pouca. Primeiro, nós vamos ouvir a doutora Valneia Cristina de Almeida Moreira, diretora de saúde do trabalhador do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite em nome do Sindicato dos Médicos e cumprimento a mesa no nome do deputado Celinho. Eu estou aqui como diretora de saúde do trabalhador do Sindicato dos Médicos, mas eu sou médica do trabalho e atualmente eu presido a Associação Mineira de Medicina do Trabalho. Então, este é um problema que é nosso de outurno. Todos os dias nós temos problemas com isso. O que a gente tem percebido, o deputado Celinho já falou, mas a falta de treinamento da equipe que dá suporte nas agências da Previdência Social. E eu percebo, às vezes, o que é um copiacolar quando a gente recebe comunicação de decisão de perícia médica. Eu tive recente um caso de um economista, teve um AVC, está com sequelas graves e eu costumo acompanhar na empresa que eu trabalho todos os casos. E ele foi para a perícia médica e teve um resultado de um comunicado de decisão que a perícia dele estava inconclusiva e que ele deveria procurar imediatamente a agência do INSS porque ele iria ser encaminhado para a reabilitação profissional. E ele levou, a esposa dele, levou esse documento para mim na empresa e eu falei, não, vamos, não é assim que funciona, porque quando ele vai para a reabilitação profissional, eu conheço o fluxo, ele vai passar agora para um assistente social. Não adianta ele ser coelado e ir para o INSS, para a agência, ele não vai ser atendido na mesma hora. e fui ligando, liguei mais de mil vezes para o 135, não consegui resolver o problema, resolvi ligar para um colega médico, falei, não, vamos ver se a gente consegue atravessar um pouquinho isso aqui. Ele falou, não, não é assim. Ele pode aguardar que o próprio INSS vai entrar em contato com ele. Então, a gente vê que quem fez o documento simplesmente copiou, colou de outra pessoa informação errada por falta de treinamento. Outro problema que eu vejo é a inabilidade dos trabalhadores com maior grau de vulnerabilidade numa condição socioeconômica menor que não tem condição de acessar site do INSS. Eu, como médica, eu sempre protocolo, preciso fazer algum contato com a Previdência Social. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela sempre levava esses documentos lá e protocolava. não consigo fazer isso mais. E não tem no site da Previdência Social nenhuma aba que eu consiga entrar para fazer isso. Então, está praticamente impossível. A gente tem que ir para a agência da Previdência Social e, às vezes, perder uma manhã ou uma tarde lá para conseguir protocolar um documento. E aqui, eu não posso deixar, eu não vou perder a oportunidade para falar sobre o limbo previdenciário. Eu não sei se o senhor sabe do que se trata, mas, quando um trabalhador, ele tem alta pelo INSS e chega na empresa e ele não tem a mínima condição de trabalho. Isso todo dia acontece. E o trabalhador fica no limbo previdenciário, porque a empresa já pagou os 15 primeiros dias, o INSS não reconhece a doença dele como uma doença incapacitante, tem que entrar com recursos, às vezes, demora. sabemos que há jurisprudência que a empresa tem que pagar o trabalhador durante o limbo, mas o trabalhador não tem nem condição de acessar uma justiça para poder conseguir isso. Então, não poderia deixar de perder a oportunidade para falar sobre o limbo previdenciário. E coloco aqui o Sindicato dos Médicos, a Associação Mineira de Medicina do Trabalho, à disposição para a gente poder continuar essa discussão. Muito obrigada. Obrigado, doutora Valnéia, Cristina, para que a gente possa dar continuidade a ouvir os convidados. Vamos agora ouvir Diego de Oliveira Silva, defensor público federal-chefe da Defensoria Pública da União. Boa tarde a todas e todos. É um momento tão complicado para falar sobre a Previdência, porque é um momento em que nós estamos aplaudindo o fim do devido processo legal e o fim do direito à vida, sem o devido processo legal. Parece estranho falar em Previdência, mas também a Previdência, também o fim da Previdência é um projeto de morte, um projeto em que as pessoas também são impedidas de viver. E a Defensoria Pública da União, então eu agradeço o deputado Celinho pelo convite, a Defensoria Pública da União é uma instituição pública federal responsável pelo atendimento, pela prestação de orientação jurídica às pessoas que não têm condição de contratar um advogado no âmbito da Justiça Federal. Então, como o INSS é o grande gestor tanto da Previdência quanto da Assistência Social, as pessoas que não têm condição de contratar um advogado têm que recorrer à Defensoria Pública da União. E a minha presença aqui pode-se justificar por isso. A atuação prática na questão da Previdência e da Assistência Social nos permite identificar que existe um projeto de desmonte da Seguridade Social e esse projeto já está em curso e está muito bem encaminhado. Porque o que o deputado Celinho está reclamando é que a respeito da demora na análise dos pedidos administrativos de benefício, essa demora tem uma grande causa na MP 871 de janeiro desse ano. O que a MP 871 de janeiro de 2019 determina? Determina que o que eles chamaram de pente fino ou seja lá qual o nome para evitar fraudes na Previdência. E essa medida provisória instituiu um bônus para os servidores do INSS para a análise dos benefícios já ativos. Ou seja, antes de analisar os novos requerimentos existe a necessidade de imposição legal e essa MP foi convertida em lei existe uma imposição legal de que o INSS analise esses casos de pessoas que já estão recebendo benefício. Isso, obviamente, vai causar uma demora no acesso da análise aos novos benefícios, aos novos requerimentos. Então, 30 e 60 dias, deputado Celinho, é brincadeira, já estamos beirando ao ano de demora para a análise desses benefícios de pessoas com deficiência, idosos, mães que não tiveram requerimento de salário de maternidade e até agora não foram analisados um ano sem o benefício. E aí, como eu disse, isso é um projeto de desmonte, o que acontece? A Defensoria Pública da União só pode atuar e o judiciário é bem claro nisso, quando a questão interessa a quem tem que interessar, o devido processo legal não importa. Quando a questão interessa a quem não tem que interessar, o devido processo legal importa. Então, nós aprendemos lá no início do nosso curso de Direito que para ajuizar um processo a gente precisa de ter LIDE. E o que é LIDE? É um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E aí o judiciário diz, olha, se eu não tenho uma negativa administrativa do INSS, não existe pretensão resistida e se não existe pretensão resistida, não existe processo. Ou seja, a pessoa tem que aguardar um ano ou mais para análise do requerimento porque senão a Defensoria Pública da União não pode sequer ajuizar o processo. Ou seja, nós temos um desmonte estrutural da Previdência. Bom, eu queria falar um pouco aqui sobre a reforma, a proposta de reforma. A gente pode falar reforma entre aspas, porque não tem reforma nenhuma. O que nós estamos vivendo é o desmonte completo da Previdência e da Assistência. E aí, algumas das... Essa questão, deputado André, da diminuição do valor do LOAS ou do aumento da idade é perfumaria perto do sadismo da reforma da Previdência. O que acontece? Eles estão aumentando, uma das questões que merece destaque é o aumento da contribuição, não é o aumento da contribuição para o trabalhador. Nós vamos resolver a questão do déficit previdenciário com o aumento da contribuição ou com o aumento da idade. acontece que não existe uma disposição sobre a DRU. E o que é DRU? A DRU é o roubo que se faz anualmente às contribuições previdenciárias e o desvio que se faz para qualquer coisa. Ou seja, nós aprendemos também lá no início... Eu sou professor de Direito, a gente fala muitas mentiras para os alunos da gente nos cursos de Direito. E aí acontecem essas situações absurdas de vamos fazer a reforma da Previdência porque vamos diminuir o déficit, aumentar a arrecadação e vai tudo ser resolvido. Aí a DRU é uma dessas coisas que nós aprendemos lá que os impostos não têm vinculação com alguma atividade específica. Então, as pessoas pagam o IPVA e ficam revoltadas porque as ruas estão esburacadas. E a gente explica, olha, não, acontece que o IPVA não está vinculado à reforma das ruas, das avenidas, das estradas. O IPVA vai para um tesouro e o tesouro decide o que fazer com ele, assim como imposto de renda, etc. Isso não acontece com as contribuições previdenciárias porque as contribuições previdenciárias expressamente têm que ir para a Previdência. E aí o que a DRU faz? A DRU desvincula a contribuição previdenciária da Previdência. E aí, no ano passado, aliás, em 2016, a DRU tirou 428 bilhões da Previdência. Além disso, nós tivemos 144 bilhões em desonerações. O que é desoneração? É deixar que a empresa não pague a contribuição previdenciária por incentivo, etc. Essas pessoas querem dizer que aumentar a idade ou aumentar a contribuição do trabalhador, da pessoa pobre, do trabalhador, isso resolveria o déficit da Previdência. Ora, se a Previdência vai continuar a ser roubada pela DRU, do que adianta aumentar o valor da contribuição, do que adianta diminuir as possibilidades de benefício? De que adianta essa reforma se a reforma não trata da DRU? Eu digo mais, e aí eu digo, deputado André, por que é sádica essa questão que o senhor já levantou a respeito do fim da Previdência e encaminhamento para assistência? Porque eles vão acabar com a assistência de um modo geral. existe nessa proposta de reforma da Previdência que o LOAS, o Benefício Assistencial de Prestação Continuada, ele vai ter um limite de renda por família. E o que acontece com esse limite de renda por família? Ele é de R$ 90 mil, esse limite. Qualquer pessoa que tenha recebido uma casa pelo programa Minha Casa, Minha Vida, nas regiões metropolitanas de qualquer lugar do Brasil, estarão impedidas de receber o Benefício Assistencial de Prestação Continuada. Por quê? Porque nenhuma casa recebida pelo Minha Casa, Minha Vida, tem um valor menor do que R$ 90 mil. Ou seja, exercer um direito impede de que você exerça um outro direito. É isso que a reforma da Previdência está propondo. Quanto à questão do acesso à internet, é uma coisa tão absurda. A Defensoria Pública da União em Minas Gerais está instalada, pasmem, em quatro cidades. Ou seja, todas as outras subseções judiciárias federais de Minas Gerais, as pessoas pobres não têm atendimento da Defensoria Pública da União. Mas em Belo Horizonte mesmo, em Belo Horizonte mesmo, uma das regiões em que a Defensoria Pública da União está instalada, Valadares, Uberlândia, Juiz de Fora e Belo Horizonte, as pessoas não conseguem acessar o danado do meu INSS. E aí, a gente faz, como forma de garantir que as pessoas tenham um pouco de acesso mais amplo à Defensoria Pública da União, a gente faz atendimento itinerante, a gente faz em outras cidades em que a Defensoria Pública da União não está instalada para prestar esse atendimento. E a gente pega as pessoas e fala, vamos ver então quais são as contribuições que você tem no CNIS ou os pedidos que você já fez para a Previdência. E a gente tenta acessar o meu INSS. Senhores, eu sou doutor em Direito, eu não consigo acessar o meu INSS. Eles fazem tantas perguntas impertinentes, inúteis, até que você consiga o acesso ao sistema que você simplesmente não consegue acessar o meu INSS. E a Defensoria Pública da União pediu ao INSS, olha, me dê então o acesso ao Defensor Público Federal do meu INSS, o mesmo acesso que o procurador do INSS tem, o mesmo acesso que o servidor da Previdência tem, dê o acesso à Defensoria Pública da União para eu poder orientar o meu assistido. A burocracia para gerar esse acesso é tão grande quanto para analisar os benefícios previdenciários que estão sendo pedidos. Então, é isso. Essa análise prática da Defensoria Pública da União, eu acho que é importante para a gente ver que não é um acidente, não é o acaso que está acontecendo, não. É o desmonte da assistência social, é o desmonte da Previdência Social e nós estamos participando disso inertes, até porque nós acho que estamos tão abismados com todo o resto do contexto que não estamos tendo capacidade de lutar contra isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para a comissão esses encaminhamentos, o encaminhamento da resposta urgente dos pedidos de benefício, isso por quê? Porque, a depender da resposta do INSS, nós podemos atuar coletivamente. pedir para que o Poder Judiciário analise os pedidos, ao menos aqueles que já serão evidentemente indeferidos. Por exemplo, se o INSS indefere o benefício de prestação continuada, independentemente de qualquer situação, se a renda familiar for superior ao quarto salário mínimo por pessoa. Já tivemos discussões judiciais, decisão do Supremo, dizendo que esse parâmetro não é adequado, que nós podemos superar. Mas o INSS nega, independentemente de qualquer coisa, esses requerimentos. mesmo esses que nós teremos evidentemente uma negativa, são impossíveis de ajuizamento sem a negativa administrativa. Então, a depender de uma resposta geral do INSS a respeito desses prazos, talvez nós possamos atuar coletivamente, ajuizar uma ação civil pública, com o pedido de que, pelo menos, essas análises, ainda que essas análises não sejam feitas administrativamente, na evidência da negativa, seja possível o ajuizamento individual. E a outra, se fosse possível, é esse pedido de abertura do sistema do meu INSS para a Defensoria Pública da União, porque é isso, é um sistema que é quase impossível de acessar se a pessoa não tiver a senha entregue lá pelo próprio INSS, e, para isso, ela tem que se dirigir ao INSS, passar por toda a burocracia de conseguir a senha, para, depois dessa burocracia, acessar um sistema burocrático. Então, esse acesso imediato já seria de grande valia. Então, eu quero agradecer aqui pela oportunidade, agradecer ao deputado Celinho pelo convite, e dizer que a Defensoria Pública da União está instalada temporariamente, porque estão querendo nos desalojar também na Rua Pouso Alto, número 15. para aqueles que souberem dessas situações das pessoas em situação de vulnerabilidade ou de impossibilidade de contratação de advogado, a Defensoria Pública da União pode atuar nas três questões, nos três âmbitos da Seguridade Social, o acesso a medicamento, o acesso a internações, o acesso a UTI, na questão da saúde, os benefícios previdenciários de toda espécie, benefícios assistenciais de toda espécie, mas, especialmente, o de prestação continuada. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Diego. Muito boa participação. Nós já estamos, doutor Diego, apresentando aqui um requerimento para ser encaminhado ao superintendente do INSS de Minas, para que ele apresente a esta comissão um planejamento, uma força-tarefa para que possam ser analisados todos esses processos represados hoje no nosso Estado de Minas Gerais. O que a gente pode, você confirmou muito bem, é que a gente tem relatos, que hoje o que a gente pode concluir é que as agências do INSS é um depósito de processo, não tem servidor para poder analisar. Então, isso, para nós, é importante que essa força-tarefa seja apresentada de uma forma muito propositiva para tirar os segurados dessa dificuldade que todos eles estão vivendo. Então, os outros requerimentos apresentados por V. Exª, também está sendo já analisado pelos nossos assessores para que a gente possa apresentá-los e aprovar para que possam ser encaminhados aos órgãos. Muito obrigado. Quero aqui agora convidar para fazermos a palavra Viviane Aparecida Pereira Pérez, diretora da Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Saúde do Trabalho, da Previdência e Assistência Social. Fenaspes. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar e agradecer a recepção da Comissão do Trabalho de Previdência e Assistência Social, na pessoa do deputado Celino, presidente dessa comissão, que prontamente recebeu essa solicitação do Sindipreves para tratar desse tema tão importante que está em curso acontecendo no INSS e também com o Serviço Social do INSS, que é um serviço previdenciário. Trouxe até alguns dados aqui em apresentação para a gente entender o que de fato está acontecendo. A gente entende que a Seguridade Social, que foi garantida e com muita luta da classe trabalhadora na Constituição em 1988, já vem sendo desmontada desde os anos 90. Então, a gente já teve propostas contra reformistas. A gente teve a Emenda Constitucional número 20, em 98, a 40, em 2003. E, desde 2014, outras medidas vêm ocorrendo como instrumentos que também significam projetos contra reformistas. eu quero abordar alguns pontos que já foram até citados por alguns colegas aqui, por alguns convidados, dois pontos principais. Uma é a questão desse processo de revisão que vem acontecendo a partir dessas medidas provisórias, em especial a partir de 2016, que se inicia esse processo a nível nacional. E o segundo ponto é a implantação das novas tecnologias e as plataformas digitais, que também começa, se inicia, nesse período. A gente tem problemas estruturais, além disso, eu sou trabalhadora do INSS, então, eu estou vivendo isso na prática, atuo no Serviço Social no Estado do Paraná, numa agência da Previdência Social, então, estou vivendo isso de perto. A gente vive problemas históricos no INSS. A gente lembra que, antigamente, tínhamos as filas enormes fora das agências, pois essas filas se tornaram virtuais. As pessoas demoravam seis meses, às vezes mais que isso, em algumas localidades, em algumas regiões, para ter o seu agendamento do seu requerimento. Hoje, a gente tem uma fila de análise que já foi citada. Tem localidades que esse processo de análise está aguardando quase um ano. E a gente tem um esvaziamento concreto acontecendo no INSS, de servidores se aposentando e sem perspectiva de reposição dessa força de trabalho, de concurso público. existe até uma recomendação do Ministério Público Federal com relação à necessidade de concurso público. E tem esse caos instituído dentro da autarquia. E aí, começando por essas medidas provisórias, acho que não está indo aqui. Mas eu vou falando aqui. A gente teve, então, nesse contexto de caos institucional, que não se consegue atender nem a demanda que está posta lá para ser atendida, tem processos de revisões acontecendo de milhares de benefícios sendo revisados. Qual que é a varinha mágica que fez com que esses processos de revisões ocorressem? Primeiro, a medida provisória 739, lá de 2016. Acho que está fora de ordem. Voltou? Bom, eu vou falando aqui. Não tem importância. A medida 739 começa, então, esse processo de revisão dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Foi uma medida que não foi convertida em lei, só que, em seguida, é editada uma nova com o mesmo teor de processo de revisão. E quem é essa população que está passando por processo de revisão? É importante a gente entender. A gente tem o INSS é uma das instituições que tem o maior índice de judicialização. Isso é algo concreto. As pessoas vão lá requerer o seu benefício, esse benefício é indeferido, elas buscam a judicialização. E o INSS teria que revisar esses benefícios a cada seis meses. E, historicamente, não tem força de trabalho para fazer essa revisão e fragilidades, inclusive, dos sistemas corporativos de identificar e encaminhar para que essa revisão aconteça em um fluxo contínuo. Isso é um problema de décadas. antes de iniciar essa medida provisória, a autarquia, 2014 e 2015, estava construindo um processo de avaliação multiprofissional, entendendo que são pessoas que estão há muito tempo em benefício. Tem situações de pessoas que estão há 20 anos em benefício, não passaram por nenhuma revisão, por fragilidades institucionais, e agora elas estão sendo chamadas para passar por esse tal pente fino do INSS. Então, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho há muito tempo. Por isso, se discutia, antes dessa medida, uma análise diferenciada. No entanto, a partir de 2016, a gente sabe que um novo contexto, uma nova conjuntura ocorre no país e medidas contra reformistas, reforma trabalhista, emenda constitucional 95, com redução dos gastos, se institui na conjuntura do país e essa medida derruba todas as demais construções da equipe multiprofissional e institui esse processo de revisão nesse formato. Mesmo assim, não tem varinha mágica para multiplicar os trabalhadores no INSS. O que ocorre? Eles instituem, então, um bônus por perícia médica de revisão realizada em horário extraordinário. O bônus de R$ 60,00. Essa foi a medida mágica para que essas revisões ocorressem. O último dado que eu tive acesso, até junho de 2018, mais de 700 mil trabalhadores passaram por processo de revisão. Desses, mais de 700 mil, mais de 500 mil tiveram o seu benefício cessado. Onde estão esses trabalhadores? Citaram aqui a questão do limbo? Temos esse dado? Eles foram para a justiça? Realmente retornaram e estavam aptos a voltar ao mercado de trabalho? Esse dado, a gente não tem acesso. O que a gente sabe é que, o ano passado, perto do final do ano ali, a gente sabe que o sistema judiciário teve um caos com relação às perícias judiciais. Não tinha dinheiro mais para pagar a perícia judicial. Então, muitos deles provavelmente não voltaram ao mercado de trabalho e tentaram esse benefício na justiça. E mais, esse público já está buscando a política de assistência social. Nós atendemos cotidianamente pessoas que passaram por essa revisão e agora estão requerendo benefício assistencial para a pessoa com deficiência. Então, é um trabalhador contribuinte da Previdência Social que não conseguiu essa proteção e está buscando a política de assistência. essa medida foi aprofundada recentemente, dia 18 de janeiro, agora no governo Bolsonaro. Uma das primeiras medidas foi a edição da medida provisória 871, que aprofunda essa revisão. Não são os que estão há muito tempo, agora são os que estão há seis meses, passarão por processo de revisão. Os trabalhadores, médicos, peritos, receberão bônus, sim. E aprofunda e amplia para os demais benefícios da Previdência Social. estima-se que ocorrerá cerca de 3 milhões de revisões de benefícios de todas as espécies. A gente está falando de um corte em grande escala de benefícios. É isso que está posto. A exemplo do que ocorreu com as medidas provisórias que estabeleceram aí as revisões dos benefícios por incapacidade, todos os benefícios serão revisados. Pensões, aposentadorias, um grande número de benefícios assistenciais para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa passarão também por processo de revisão. Além disso, a gente tem uma questão que essa medida provisória muda, é a retirada da perícia médica do INSS. Hoje, a perícia médica está diretamente ligada ao Ministério da Economia, ainda dentro do INSS, das unidades, não estão estruturadas fora dela, mas ainda mais, está totalmente ligada ao Ministério da Economia. Hoje, a Previdência está, o INSS está na Economia. Tínhamos um Ministério que foi instinto, fomos para o MDS e agora estamos no Ministério da Economia. Num contexto de reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência Social, nós estarmos no Ministério da Economia, uma política pública, a maior política pública desse país é muito significativa e quer dizer muita coisa. E aí, a gente tem a implantação das novas tecnologias, que é um projeto também que desmonta o INSS e está ligado também a essa proposta maior que é a reforma da Previdência Social. Vejam bem, esse processo começa em 2016. As novas tecnologias, não estamos aqui criticando o acesso, a inclusão das novas tecnologias no serviço público, não é isso. o que é importante, sim, tem pessoas que conseguem acessar, mas qual que é o público hoje da Previdência Social? É isso que a gente precisa olhar. Quando fala que fazer reforma da Previdência vai cortar privilégios, a gente precisa saber quem é hoje o público que está, os beneficiários que acessam a Previdência Social. E eu tenho esse dado, tem até um gráfico ali na frente, mas eu não estou conseguindo passar. Não tem problema, eu falo. a média nacional de faixa salarial das pessoas hoje que são beneficiárias da Previdência Social, olha lá, o perfil dos beneficiários da Previdência Social, a faixa salarial, mais de 60%, esse é um dado nacional, mais de 60% da população hoje beneficiária do INSS recebe um salário mínimo. De 1 a 2, 16%. Se a gente somar esse dado, a gente está dizendo que mais de 80% hoje dos beneficiários da Previdência recebem de 1 a 2 salários mínimos. Então, a reforma da Previdência de fato não vai cortar privilégios. E é dessa população que a gente está dizendo que vai acessar o meu INSS, que vai fazer o seu cadastro no meu INSS, vai digitalizar os seus processos, porque agora está assim. Estou com uma tosse, desculpa. Começou. É esse público que a gente está dizendo que vai... Porque, a partir de recentemente, de julho, agora, não existe mais requerimento nas agências. Ninguém consegue em uma agência fazer um requerimento de benefício. Desculpa, gente. Estou acabando já. Todos os trabalhadores têm que fazer o seu cadastro no meu INSS, digitalizar o seu processo, seus documentos e inserir no meu INSS. Vocês acham que um trabalhador rural, que muitas vezes nem internet tem, tem scanner em casa? Ele vai conseguir digitalizar os seus processos e incluir no meu INSS? Ele vai conseguir fazer o cadastro no meu INSS? Então, é disso que a gente está falando. Esse processo de implantação de novas tecnologias e da restrição total, ninguém consegue mais chegar em uma agência do INSS e dar entrada no benefício. É disso que a gente está falando. Aonde que as pessoas vão buscar esse acesso? Nas outras políticas, na assistência social? Hoje, estávamos debatendo com trabalhadores da assistência social aqui da região e da saúde. A assistência social está abarrotada de trabalho. Acredito que a defensoria pública também, porque essas demandas vão parar também na defensoria, assim como os outros órgãos. Então, a Previdência está fazendo acordos de cooperação técnica com prefeituras e com outros órgãos, com sindicatos, para tirar um trabalho que deveria ser dessas unidades e descentralizar, terceirizar para outros órgãos. E aí, de que forma? Ainda com o argumento que está levando mais próximo do usuário, levando o acesso mais próximo dos trabalhadores. Só que essas políticas também não têm condições de dar conta disso. E os trabalhadores que estão na Previdência são especializados nessa temática, nesse trabalho sobre a temática Previdência Social e eles que estão ali para orientar. Então, o caminho é a gente tem que continuar a luta por concurso público, sim. Os problemas do INSS não vão se resolver com novas tecnologias. O que está posto é a restrição e violação de direitos desses trabalhadores que não vão conseguir acessar, eles vão comprar esse serviço. Esse serviço já está sendo de alguma forma privatizado, se a gente for avaliar. Porque as pessoas estão, sim, buscando intermediários e outros locais para conseguir, de fato, acessar. Porque esses trabalhadores não vão conseguir dar entrada nos requerimentos mais. e hoje as agências nem formação conseguem, têm disponível um trabalho de orientação, informação dentro das agências. As agências estão esvaziadas tanto de servidores como dos próprios trabalhadores, dos próprios requerentes de benefício. Hoje não existe mais isso lá. O único agendamento que tem é se você vai cumprir uma exigência e alguns poucos serviços. Os demais estão todos agora no INSS. Isso é algo nacional. Até sugiro aqui os deputados aqui presentes se conseguirem fazer contato com os deputados federais, porque tem que ser um debate nacional. A gente precisa, além de convocar o superintendente que tem que ser fechado para o diálogo, convocar também o presidente do INSS, porque isso vem acontecendo a nível nacional. É isso. Senão, não pode... Obrigada. Obrigado, Viviane. Viviane, na sua exposição, você foi muito feliz, mas ainda tem perguntas que ficam assim, sem resposta para nós. Por exemplo, quando se fala que a Previdência, diante desse quadro, dessa falta de servidores públicos, ela busca fazer esses acordos de cooperação mútuas com prefeituras, com câmbio. se você fizer uma estatística aqui em Minas, de quantos acordos foram feitos, perto de 853 municípios, 853 câmaras, não deve dar 10%. Porque não querem fazer. Porque não querem fazer. Aí, uma outra pergunta que fique ainda, mais ainda, preocupante para todos nós. Essa parcela da sociedade, esse perfil desse beneficiário que foi numa agência do INSS que não tem servidor para atendê-lo ou atendê-lo e que o guarda na porta fala que ele tem que buscar o atendimento pela internet ou numa lan house. Quantos centros tiveram a iniciativa de ir procurar e que tiveram talvez a capacidade de pagar por uma privatização desse serviço? Aí assusta que eu sei que o grande número de segurados que estão sem receber ou qualquer ajuizamento por não ter nenhum tipo de assessoria. E isso, para a gente, é muito, assim, é preocupante. E com essa tal da central de atendimento do INSS, essa central de análise, construiu, instituiu uma central do INSS a nível nacional e essa central vai analisar os processos que estão lá digitalizados, que estão entre a internet, mas de uma forma muito fria, porque não teve servidor para orientar, um servidor em tempo presencial para orientar para ele, você tem outra carteira profissional, você tem outro carnê de INSS, você tem algum vínculo empregatício que você não conseguiu apresentar, porque tudo isso está previsto na lei dele ter direito, porque talvez esse tempo dele não está registrado no INSS, e isso é muito comum estar hoje diante do público trabalhador. Então, quer dizer, isso para nós, na leitura, muito tranquila, muito imparcial, é de que esse programa todo hoje colocado pelo Ministério da Previdência, ele é justamente para negar benefícios. E isso deixa a gente muito preocupado. Eu disse aqui que nós apresentaríamos um requerimento para convocar o superintendente aqui, até pela ausência dele, mas a consultoria me informou que nós não podemos convocá-lo porque ele está sobre a responsabilidade, ele é subordinado ao governo federal, então, não é ao governo do Estado, mas nós vamos pedir um deputado federal de Minas para poder realizar uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa e que ele, como deputado federal, em parceria com a Câmara, possa convocá-lo e nós também sugeriremos convocar o ministro da Previdência para poder espancar todas essas dúvidas, todo esse quadro negativo que assola os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, o encaminhamento dessa comissão se trará dessa linha para que a gente possa ter desdobramento mesmo bem propositivo em relação porque só ficar ouvindo lamentação de falta de servidores sem uma política pública que possa realmente resolver essa situação horrível que estão hoje seguradas, nós não podemos ficar nessa conjuntura. Então, agradeço muito a participação de Viviane. Quero aqui convidar agora Creuza Maria Faustino do Nascimento, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde e Previdência do Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais. Sim, de breve. Boa tarde a todos e todas. É agradecer aqui à Assembleia Legislativa por ter acolhido a nossa solicitação, que foi uma solicitação em parceria com o CREES Minas Gerais. Acho que essa é a segunda audiência pública que a gente vem discutindo sobre a questão do serviço social, mas em foco é o desmonte da Previdência Social como um todo e do serviço público. E, aproveitando a oportunidade que aqui tiveram experts no assunto, Viviane, o deputado, a própria Defensoria Pública no hall de experiências com a população mais carente, nós saímos da 16ª Conferência Nacional de Saúde, onde tiveram presentes mais de 5 mil participantes, dentre eles 3.800 delegados e delegadas do Brasil todo, onde o foco do debate também foi a precarização e a privatização da saúde pública no país. E não diferencie Minas Gerais na medida em que os delegados e delegadas convidados de Minas Gerais tiveram, inclusive, dificuldade de deslocamento para a participação nesta conferência que foi um ato de grande resistência do Conselho Nacional de Saúde conjuntamente com os Conselhos Estaduais. E aí, baseado nisso, acho que a gente tem que ampliar mais ainda o nosso debate, tanto na Assembleia Legislativa como entre nós, sindicatos, federações, confederações, que é, e pelo foco que o deputado André Quintão colocou, é o resgate do tripé da Seguridade Social. E eu acho que para a gente conquistar isso, a gente tem que envolver todos os atores da Previdência, da Saúde, do INSS e do Serviço Social em si. Se a gente recordar um pouco, o desmonte, ele já vem de um longo tempo. No governo Temer, ele terminou acabando, extinguindo o Ministério da Previdência. depois, logo em seguida, acabou com a autarquia INSS levando para o MDS. E agora, está lá no Ministério da Economia, como a Viviane bem colocou. E se a gente colocar, observar, o que tem na reforma da Previdência, que o defensor público bem colocou aqui, com as alterações do processo de trabalho, com a diminuição do quadro de servidores do INSS, eu vou colocar, da Seguridade Social como um todo, a gente verifica que o projeto do governo está avançando de forma acelerada, num processo de privatização e desmonte do serviço público. E se a gente tende a barrar, como teve todo o processo de luta contra a reforma da Previdência, e que pese algumas entidades dedicaram mais, outras menos, a gente vai perceber que a nossa luta é muito maior neste momento conjuntural do que o que a gente talvez esteja despendendo. Por que eu estou dizendo isso? A gente vem numa luta desde 2014 contra a reforma da Previdência. e quando a gente fala contra a reforma da Previdência, a gente não está falando única e exclusivamente da Previdência Social, mas em si da Seguridade Social. E a gente vê algumas entidades muito mais envolvidas, alguns parlamentares muito mais envolvidos, em detrimento de outras entidades e outros parlamentares. Nós enviamos para essa audiência pública convite para várias entidades que estariam prejudicadas com esse desmonte ou com essa transformação do INSS digital, a transformação do processo de trabalho. No entanto, algumas entidades não se fizeram presentes. por quê? Porque não ainda conseguiu visualizar o que vem depois da transformação digital, ou não conseguiu perceber o momento político que o país está vivenciando, ou não conseguiu, ou não teve tempo de vir. Então, são alguns questionamentos que a gente se pergunta quando vários pais e mães, avós, saem das suas casas para participar de um debate de tamanha amplitude e de grande envolvimento da sociedade, principalmente a mais carente, e outras pessoas que têm o dever de estar presentes, às vezes, não estão. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, através dos senhores e através de nós também, enquanto representantes de categorias, nós temos que dar mais de nós, mas a gente também tem que envolver outros atores. E, para envolver outros atores, eu acho que a gente tem que chamar uma audiência pública para discutir o tripé da Seguridade Social, ou seja, a saúde, a previdência, a assistência social. Mais ou menos isso, porque os professores aqui já disseram tudo que eu gostaria de dizer. Obrigado, Cleusa, pela sua exposição também. Convidaremos agora Mariana Furtado Arantes, conselheira do Conselho Federal do Serviço Social. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo expor os posicionamentos do Conselho Federal de Serviço Social. O Conselho Federal de Serviço Social é quem tem a prerrogativa de fazer a defesa no território nacional da profissão de serviço social e do trabalho do assistente social. E a gente vem desde 2009 de uma maneira mais acirrada, ocupando diversos espaços em articulações com as instituições empregadoras e Congresso Nacional e outras entidades de defesa dos direitos dos cidadãos para fazer a defesa da seguridade social, da proteção social e das condições de trabalho dos assistentes sociais. É sabido que a Seguridade Social é o principal espaço ocupacional dos assistentes sociais no Brasil. Nós temos em torno de 30 mil assistentes sociais esparramados por todo o território nacional e é um dos principais profissionais que dá voz ao usuário no atendimento das instituições dos equipamentos sociais do INSS das agências de INSS das unidades de saúde. E quando a gente fala da voz ao usuário a gente está dizendo no sentido de tocar direto na realidade no cotidiano de vida deles nas demandas sociais dos usuários e não é à toa que no caso específico da previdência social há várias ameaças de extinção do serviço social no INSS pela posição clara política que a gente se coloca em defesa dos direitos dos usuários. E nesse sentido a gente observa várias investidas do governo federal em extinguir o serviço social no INSS a gente já teve isso na era FHC em 98 a gente teve mais fortemente novamente em 2015 2016 na troca do governo Dilma pelo governo Temer após o impeachment da Dilma e nós temos uma possibilidade de hoje se a gente não fizer um investimento de novamente a gente ter fragilizado de fragilizar o trabalho do setor é um setor reconhecido por lei é um serviço previdenciário reconhecido por lei é a lei 8.203 está prevista no artigo 88 e nem vou aprofundar muito porque o colega Gustavo vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do trabalho dos assistentes sociais no INSS o que eu vou fazer aqui é aprofundar um pouquinho sobre o posicionamento do conselho o conselho ele tem um posicionamento explícito contra a reforma da previdência social contra a contra a reforma da previdência social contra todo esse retrocesso a gente sabe que o impacto da contra reforma da previdência social ela não vai atingir somente a política de previdência ela vai ter rebatimentos diretos na política de saúde que já vem por um processo de precarização pela privatização da saúde e o incentivo aos planos privados e agora até os planos populares privados de saúde a gente também vê o impacto disso diretamente na política de assistência social ao fazer o esvaziamento das ações inerentes à assistência social e elas sendo ocupadas por demandas de outras políticas e o Cefes ele já fez a sua manifestação explícita na CPI da previdência a gente também faz não só com relação à previdência mas também na defesa dos direitos da pessoa com deficiência no que se refere a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência alguns benefícios do INSS inclusive eles já deveriam estar adequados ao novo conceito de deficiência introduzido pela lei brasileira de inclusão o chamado estatuto da pessoa com deficiência e hoje a gente tem no Brasil apenas dois benefícios adequados a isso que é o benefício de prestação continuada e a lei complementar a aposentadoria a lei complementar 142 de 2013 da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade e tempo de contribuição todos os dois também ameaçados pela proposta da contrarreforma da previdência na questão especificamente das demandas relacionadas ao desmonte do serviço social no INSS a gente observa que essa contrarreforma por dentro ou seja da gestão das agências de previdência social tem promovido o desmonte do serviço público dos serviços prestados nas agências de previdência social quando a gente coloca e esse impacto diretamente para o trabalho do assistente social ele se dá de diversas maneiras primeiro negligenciando o que é atividade profissional é assim que tem chegado as denúncias para nós negligenciando como primeiro impedindo ou limitando ou dificultando o acesso dos usuários aos assistentes sociais que dificulta a relação dos assistentes sociais com as instituições com as nossas instituições empregadoras a outra maneira é dificultando os assistentes sociais que sua agenda de trabalho seja realizada para atividades com os usuários colocando os assistentes sociais para atividades administrativas internas algumas inclusive que ferem diretamente a ética profissional fazendo com que os assistentes sociais sejam obrigados a fazer ações de apuração e verificação que é totalmente compatível com as nossas ações profissionais segundo é uma morosidade institucional em realizar atividades previamente necessárias para que o assistente social realize as suas ações específicas na instituição como agendamento de serviços e como habilitação de benefício para a realização de avaliação social da pessoa com deficiência e também um outro ponto que é a questão de que historicamente os resultados dos benefícios né e dos pedidos de serviços no INSS eles não têm um histórico de ser transparente para o entendimento do usuário a própria perita que falou né a própria médica também falou que teve um problema que um economista não conseguiu entender o motivo do indeferimento agora imagina o usuário do BPC né imagina o trabalhador que a Vivi apresentou para a gente que a maioria das pessoas que buscam pela proteção social da previdência recebe em torno de um salário mínimo e de baixa escolaridade que ela nem apresentou esse dado mas tem esse dado também o que que acontece qual que é o profissional de referência para esse usuário no INSS o assistente social para que ele entenda o motivo do indeferimento para que ele possa fazer o recurso para que ele possa entender porque que o direito dele foi negado e de que maneiras que ele pode recorrer e é disso que a gente está falando quando se desmonta o serviço social é disso que a gente está falando que está sendo retirado do usuário então não é só o direito de acesso imediato ao benefício mas também de ter todos os caminhos percorridos para saber se ele vai ou não ter direito a esse benefício várias outras questões estão acontecendo nesse processo de dificuldade de acesso ao benefício por exemplo com relação aos usuários do BPC o montante de dinheiro que eles recebem quando o benefício ele é concedido ele é alto o que o governo federal está fazendo? descontando imposto de renda eu já peguei casos de mais de mil reais e que a pessoa ela vai conseguir se ela conseguir fazer no próximo ano uma declaração para ter o dinheiro de volta para ela impedir que ela tenha acesso ao serviço social do INSS é impedir que ela tenha acesso a esse dinheiro e quando a gente está falando isso a gente está falando que a gente está tirando da mesa é do alimento é do medicamento é da moradia da pessoa então é um impacto direto na vida dos trabalhadores e quando a gente está falando de acesso aos benefícios da previdência não só do BPC a gente está falando daquele trabalhador que já está na velhice ou é daquela que é mãe que se tornou e tem que cuidar da criança ou seja do direito à vida daquela pessoa que ficou doente e que não está conseguindo trabalhar ou seja a gente está falando diretamente do impacto da vida da comida da pessoa na mesa da condição de vida então é preocupante muito essa situação e o CFES ele tem tentado dialogar juntamente com o Cres de Minas juntamente com a Fenaspis juntamente com com o sindicato de Minas Gerais a gente tem tentado conversar com o INSS com relação a essa situação e o diálogo da instituição ele não é muito aberto o INSS digital ele está posto ele não vai voltar só que algumas medidas do INSS digital não estão sendo cumpridas por exemplo no projeto do INSS digital está previsto que se tenha um totem em cada agência e que tenha um servidor disponível para a pessoa que declare no atendimento inicial que ela não consegue fazer agendamento e isso não é cumprido existe também Diego uma ACP e eu não sei que foi pela DPU e eu não sei de qual região mas o que discutiu e eu queria ver Diego se você tem condição agora ou depois de dialogar melhor com a gente porque essa ação civil pública da DPU parece que é de abrangência nacional e força o INSS a garantir o atendimento presencial aos usuários principalmente daqueles que se declaram que quer atendimento presencial é o de Curitiba e parece que tem uma multa diária para o INSS que não estiver cumprindo que é de 100 mil reais então para os casos que a gente não consegue que a gente quer orientar para a DPU e como você mesmo disse não tem DPU em todas as localidades a gente precisava inclusive como uma referência para a gente encaminhar esses usuários para fazer a denúncia desse não atendimento aos usuários no INSS então essa questão de dificuldade de diálogo com o INSS não é de agora as audiências públicas que o CFES participou no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados em 2018 2017 2018 o INSS também não se fez presente naquela época a gente estava vinculado ainda ao Ministério de Desenvolvimento Social o Ministério de Desenvolvimento Social também não se fez presente teve que ser convocado também lá na audiência pública e na Câmara dos Deputados e para a gente conseguir dialogar com o INSS a gente inclusive teve que acionar a PFDC que é a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos só assim a gente conseguiu dialogar a Fenaspe juntamente com o CFES fez um dossiê com dados nacionais para a PFDC sobre a dificuldade de acesso ao INSS e o desmonte do serviço social e nesse ponto a PFDC foi uma grande parceira no sentido de reivindicar o que estava sendo posto e os quesitos ali e pedir explicações do INSS ao ponto da PFDC recomendar por um prazo de seis meses e eu acho que esse prazo até já superou a realização de concurso público é isso obrigado Mariana Furtado quero aqui convidar agora Gustavo Henrique Teixeira membro da Comissão Nacional de Assistentes Sociais do INSS representando Marinete Cordeiro Moreira assistente social do Rio de Janeiro muito boa tarde a todas e todos conforme apresentado eu sou o Gustavo eu sou assistente social do INSS desde o ano 2009 sou lotado dentro de uma agência do INSS e estou nesse olho do furacão conforme trazido por todos vocês porque é o serviço social do INSS que muitas das vezes é a única porta aberta hoje para atendimento dentro do INSS é o serviço social mas eu quero iniciar também lamentando a ausência do senhor Paulo Cirino superintendente do INSS esta é uma lógica hoje que impera do INSS da completa ausência de diálogo com a sociedade com nós trabalhadores a gente não consegue abrir nenhum canal de negociação efetivo dentro do INSS hoje como foi trazido pela Mariana nós já estivemos aqui no ano de 2017 junto com o deputado André Quintão e o superintendente também não esteve também não mandou justificativa também não mandou representante este é o comportamento destes gestores se esquecem que servidor público é para servir a sociedade não é para servir os seus patróis não é para servir os seus acordos políticos é para servir que ele tem um cargo de gestão mas que está a serviço da sociedade infelizmente algum dos problemas que a gente traz aqui eles têm condições de resolver mas sequer recusam a nos ouvir e é o serviço social esse quadro que os que me intercederam trouxeram aqui que muitas das vezes realiza o atendimento é o serviço social que muitas das vezes Valneia que vai realizar o atendimento explicando para o cidadão qual é aquela exigência que está ali porque a gente sabe que a matéria previdenciária ela é complexa há uma série de meandros há uma série de exigências há uma série de questões mínimas complexas ali que muitas vezes o trabalhador não compreende e é o serviço social que vai explicar para ele se um economista tem dificuldade imagina um trabalhador rural imagina a empregada doméstica imagina o nível dos trabalhadores que recebem um salário mínimo é o serviço social que atende aquele trabalhador desesperado quando tem o benefício cessado porque outra questão o INSS hoje não manda carta informando para os requerimentos de BPC por exemplo e para a perícia médica e nós somos proibidos de informar no mesmo dia que o trabalhador teve seu benefício cessado e é o serviço social que muitas vezes atende aquele trabalhador desesperado que quando vai na boca do caixa descobre que não tem mais benefício nesse momento nós estamos passando os processos de revisão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência para a pessoa idosa graças a nossa mobilização eles não conseguiram alterar da forma que eles queriam a partir da PEC 6 diminuindo para 400 reais o valor restringindo ainda mais o acesso ao BPC que nós sabemos que o critério de renda per capita quão draconiano é um quarto de salário mínimo quão difícil já é para as pessoas acessarem o BPC o único processo que exige uma série de documentos é o processo quando a gente tinha processos físicos sempre eram os processos maiores eram os processos do BPC porque é feito uma série de documentos para aqueles trabalhadores é o processo mais difícil para acessar muito diferente do que dizem e agora a gente está passando um processo de revisão e muitas vezes o trabalhador chega lá na boca do caixa para sacar o seu pagamento mensal e descobre que não tem pagamento e quando vai uma agência do INSS ah, liga no 135 se eu tenho que entrar no meu INSS se eu tenho que fazer uma defesa defesa de quê? porque não tem ninguém para explicar para ele do que inclusive qual é a suposta irregularidade e muitas das vezes não tem irregularidade nenhuma eu atendo essas pessoas no meu cotidiano estou atendendo todos os dias essas pessoas muitas das vezes sequer a gente consegue entender qual é a irregularidade porque não tem irregularidade mas está lá com benefício cessado com benefício suspenso com pagamento bloqueado e as contas estão lá para ele chegar aquela é a única forma de sobrevivência dele e as vezes para a guia de cobrança porque o benefício é irregular exatamente aí quando depois é mandado guia de cobrança de 100, 200 mil reais para o trabalhador pagar então e as normas que mudam a todo momento uma experiência dessa semana de segunda-feira eu fiz um planejamento para terça-feira de uma orientação de como seria quando eu cheguei na terça-feira havia alterado as normas havia alterado as orientações a gente tem que trabalhar com aquilo ali que a todo momento é alterado então você imagina isso para o trabalhador entender toda essa complexidade que tem dentro do processo previdenciário do processo dos benefícios assistenciais e aí infelizmente o seu superintendente não teve a coragem de estar aqui mais uma vez mas em Minas Gerais a lógica é que eles não querem que nós assistentes sociais façamos esse tipo de atendimento em Minas Gerais hoje a preferência do senhor superintendente é que a gente não faça mais atendimento ao público é que a gente fique limitado a análise do processo eles não querem que o trabalhador tenha nenhum tipo de orientação eles não querem que o trabalhador saiba quais são os seus direitos saiba quais são os seus deveres também saiba qual a forma de acessar os seus direitos dos benefícios previdenciários a lógica que está colocada a gente vem dizendo isso é que diante da dificuldade de se fazer a reforma da Previdência a partir da proposta de emenda constitucional eles estão fazendo a reforma da Previdência no cotidiano das nossas agências e este é o projeto colocado dentro do NSS digital de expulsão porque o que está acontecendo é isso é expulsão dos trabalhadores de dentro das agências do NSS e eu atendo gente lá eu sou lotado aqui em Sabará no município da região metropolitana de gente que vem de outras cidades porque não consegue ter acesso dentro das APS e aí ficam rodando nas agências de previdência social até encontrar algum tipo de atendimento e é o serviço social a única porta aberta para esse tipo de atendimento e a superintendência regional sudeste 2 não quer esse tipo de atendimento eles querem que nós assistentes sociais nos limitamos a fazer análise de processo não querem que o trabalhador receba nenhum tipo de orientação e isso já vem de algum tempo a gente tenta fazer algum diálogo com o NSS mas eles se recusam a estar fazendo qualquer tipo de diálogo e é isso que o deputado Celinho trouxe a fila nacional do NSS digital você imagina que um trabalhador do NSS um colega lá de residente no interior do Paraná vai analisar um processo de trabalhador rural com a característica do trabalho rural lá da Amazônia um processo de indígena lá da Amazônia ele não conhece como se dá esse processo lá dentro e hoje ele tem por conta que a fila é nacional ele tem que analisar esse tipo de processo e aí ele não tem muitas vezes o contato com o trabalhador para ouvir o trabalhador para dizer olha está faltando aqui por que o senhor atende gente assim por que não foi considerado eu tenho só um ano de aposentadoria mas aqui minha carteira de trabalho eu tenho mais ah faltou um cadastro que a gente tem que fazer que a gente chama de elar os nites porque o trabalhador ele não está vendo a pessoa não está vendo mais você só faz lá você tem uma meta a cumprir e aliás aí um outro problema que você quer cumprir a meta que você quer ganhar o bônus o bônus ele atende essa lógica de realmente de deferir de definir não deferir de definir mais facilmente o processo não de análise do direito da forma correta como que a gente diante da complexidade do processo previdenciário e aí é importante estar aqui Diego porque você disse uma coisa importante que é com relação ao indeferimento dos benefícios de prestação continuada com relação a renda per capita nós temos em Minas Gerais nós temos uma CP está certo que é a desconsideração da renda no valor de um salário mínimo para a pessoa de outra pessoa com deficiência ou de outra pessoa idosa mas isso não está sendo respeitado pelo NSS porque muitas das vezes quando estava o processo na agência eram nós assistentes sociais que ficávamos cobrando lá dos colegas e dizendo olha você lembrou que tem que fazer essa CP aqui que essa CP está incluído dentro desse processo e agora a gente não sabe mais quem analisa analisou uma pessoa lá do interior do Paraná de qualquer outro estado não tem mais o contato com essa pessoa eu só posso dizer para esse trabalhador o que? ah então vamos entrar com recurso e o recurso fica demorando então ele espera oito meses nove meses dez meses para ter análise quando a análise é análise errada porque legalmente está errado e aí ele tem que esperar mais vários meses para ter uma nova análise do seu recurso o NSS não cumpre essas ACPs nos processos de revisão também é completamente desconsiderado porque nos processos de revisão que nós estamos fazendo a todo momento ninguém aqui é contra a revisão ninguém aqui é contra a existência da revisão desde que se respeite o processo legal desde que se respeite as normas em vigor desde que seja feita com qualidade e é isso que não está acontecendo hoje no NSS a Mariana trouxe o absurdo que é a cobrança de imposto de renda porque aí o trabalhador imagina todo mundo sabe que uma pessoa idosa que recebe BPC para pessoa idosa não vai pagar imposto de renda mas está lá sendo cobrado e muitas das vezes nem o trabalhador reconhece nem ele identifica aquilo ali porque ele não conhece ele não sabe o que é imposto de renda ele provavelmente ah, isso deve ser devido mesmo isso não faz parte da minha vida do meu cotidiano e aí a resposta é ah, ele pode fazer a declaração de imposto de renda muitos de nós pagamos para fazer declaração de imposto de renda muitos de nós não conseguimos operacionalizar isto e aí se ele quiser ele vai ter que pagar porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho e aí esse é o quadro caótico que a gente está vivendo agravado por uma decisão da gestão em impressionar os trabalhadores do serviço social e sair do atendimento a Angelita eu acho que vai trazer aqui alguns dados que a fiscalização do Conselho Regional de Serviço Social tem fazendo mas como muitos de nós estamos adoecidos como muitos de nós estamos nos afastando do trabalho como muitos de nós não adiante de não aguentar essa pressão porque queremos trabalhar queremos queremos fazer um trabalho de qualidade como muitos de nós estamos perdendo essa batalha frente a essa determinação institucional então lamento que o senhor Paulo Cirino esteja aqui a gente sabe também que esse quadro é mais agravado em Minas Gerais e aí não adianta dizer que é coincidência não adianta dizer que isso é uma normativa nacional porque não é porque aqui em Minas Gerais há uma decisão que declara da superintendência em retirar os trabalhos e não permitir que nós as estates sociais trabalhamos não permitir que nós façamos as orientações não permitir que a gente faça o nosso trabalho de qualidade porque nos outros estados a gente tem contato com os outros estados não é tão grave como aqui nós temos hoje profissionais respondendo processo administrativo e é que chegar a um absurdo de caracterizar como improbidade administrativa para ameaçar os profissionais de demissão porque esses profissionais simplesmente disseram que queriam trabalhar com qualidade quando a gente vem para uma audiência como essa que todos nós temos muito medo de responder processo eu não estou aqui representando a NSS eu estou aqui enquanto trabalhador e aí a Mariana aqui numa audiência pública no Senado foi ameaçada de responder processo administrativo porque eles perseguem a gente a todo momento nós temos trabalhadores em governador valadares assistentes sociais que também por resistirem também por pedirem trabalho com qualidade tiveram desconto no salário porque nós temos a cada seis meses uma avaliação institucional e aí dependendo dessa avaliação você pode perder trabalhadores que nos últimos nove anos tiveram total na avaliação e de um ano para cá resolveram ter a pontuação mínima para ter desconto salarial esses são os instrumentos usados por essa gestão e esses são os casos de Minas Gerais mais uma vez é importante a gente frisar isso e a gente não tem notícias desse processo em outros estados que estão sendo usados contra nós a todo momento então infelizmente o senhor superintendente não teve aqui hoje mais uma vez não teve a coragem de estar debatendo aqui com a gente hoje a gente utiliza esse instrumento inclusive para pressioná-los porque já que eles muitas vezes não nos recebem muitas vezes a gente só consegue fazer reunião quando a gente faz ocupação quando a gente faz manifestações na porta deles e aí sim eles não recebem porque o diálogo não é a lógica do INSS e é isso o INSS digital é um instrumento de reforma não é à toa que o trabalhador fica seis, sete, oito, nove dez meses e muitas das vezes ele tem um benefício indeferido ele sequer sabe o porquê entra com recurso mais seis, oito, nove, dez meses e é importante só para concluir eu estava mostrando aqui para a Angelita que a gente tem um outro debate que são os trabalhadores quando o perito médico entende que a pessoa não tem direito a receber o benefício ele tem direito para ir para a justiça e agora o projeto 2.999 o PL 2.999 quer instituir o sistema de perícia médica dizendo que os médicos peritos do INSS podem fazer as perícias em juízo o mesmo médico que indeferir o seu processo que diz que você não tem direito vai dizer para o juiz se você também tem ou não tem direito Mariana fala no microfone para a gente poder registrar é que hoje ainda saiu uma nota de articulação do judiciário com o executivo INSS o judiciário a gente fala as grandes instâncias CNJ STJ e vai indo com a presidência de administração central do INSS falando que privilegiar a conciliação dos processos relacionados a previdência a previdência aos processos do INSS que hoje englobam 48% da demanda da justiça federal 48% da demanda da justiça federal então assim se eles já vão partir para um processo de conciliação com o executivo federal e essa conciliação pressupõe o a perícia do INSS que já foi negada em nível administrativo a gente percebe um certo prejuízo para o direito do usuário o direito ao contraditório está sendo negado negado só um minutinho sobre a realização da perícia médica em juízo pelo perito isso é um projeto de lei pois é tem uma resolução do conselho federal de medicina resolução 2183 que proíbe o perito médico judicial de atuar em casos que ele tenha sido perito em outra esfera ou que ele tenha sido médico assistente só que aí existe uma lógica e aí o direito ao contraditório daquela pessoa porque a gente sabe que alguns processos do INSS que são indeferidos pela perícia são indeferidos em sequência entendeu a gente tem um problema por exemplo com relação à saúde mental é um eterno problema no INSS porque você não consegue trazer um exame ali para comprovação então até que ponto aquele trabalhador está simulando e a lógica do INSS é essa na dúvida indefere isso a gente ouve todos os corredores do INSS e como é que agora também o período do INSS dependendo se é o mesmo ou não vai julgar vai fazer a perícia em juízo e onde é que está o direito ao contraditório daquele trabalhador e quando apresentar um relatório médico confirmando a gravidade ou o fato do impedimento para o trabalho dizem que é para ignorar seja um neurologista um psiquiatra qualquer outro profissional e as análises não são as perícias infelizmente não de todos mas de parte ficam muito a desejar e as pessoas tendo a negativa de atendimento e por isso que o número da demanda de justiça federal é altíssimo porque as pessoas não tem para quem recorrer e aí Diego para encerrar está certo o INSS tem condição de passar para a defensoria pública da união o acesso ao meu INSS porque eles fizeram com a OAB então se eles conseguem fazer com a OAB eles podem fazer é uma questão de interesse está certo obrigado pessoal deixa eu só dar um pitaco nessa questão da conciliação Diego nós vamos é só ouvir agora a Angelita porque depois nas considerações finais os convidados possam fazer suas manifestações vamos ouvir agora a Angelita Rangel Ferreira conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais boa tarde para todos e todas cumprimento a mesa em nome do deputado André e do Celinho Júlia não pôde estar aqui hoje Júlia é presidente do Conselho Regional de Serviço Social e pediu que eu viesse representá-la o Conselho Regional de Serviço Social é um órgão cuja função princípua é orientação e fiscalização do exercício profissional e o que que tem chegado para a gente várias denúncias com relação a descaracterização vou utilizar esse termo do Serviço Social dentro das agências do INSS que é isso que Mariana pontuou que Gustavo também essa questão de querer colocar o que a gente chama de desvio de função colocar o assistente social para fazer atividades meramente administrativas com o discurso de que o estoque que é o termo utilizado agora com esse discurso de estoque dos processos então descaracteriza uma profissão de atendimento ao público de garantia de direitos para ficar fazendo atividades meramente administrativas então tem chegado para a gente várias demandas várias denúncias dos colegas nesse sentido inclusive esse sentido assediadas para estar fazendo isso colegas respondendo processo administrativo pela defesa das prerrogativas do exercício profissional então se para eles o enfrentamento é uma desobediência então estão respondendo o pessoal de juiz de fora está respondendo processo administrativo o pessoal de governador Valadares está na eminência está respondendo teve desconto na remuneração em função de ter sido considerado um desempenho insatisfatório também porque defendeu as prerrogativas da profissão porque insistiu e quer fazer o serviço social uma vez que a demanda para o serviço social tem se ampliado cada vez mais e temos e estão na eminência também além do desconto na remuneração de ter também está respondendo processo administrativo pessoal de Patinga e temos colegas também de São João Del Rey e temos colegas com a determinação da execução da atividade administrativa ou seja os gerentes executivos falam que não é prioridade o atendimento do serviço social que nós somos analistas que elas são analistas do serviço social e que não é prioridade do serviço social que não é prioridade o trabalho que a gente vem desenvolvendo que o prioritário para eles nesse momento é a execução de atividades administrativas então a gente tem buscado algum diálogo com o superintendente ele tem nos recebido em algumas reuniões mas são reuniões que não tem nenhuma efetividade não tem resposta são reuniões inócuas que a gente fala porque ele sempre jogando a responsabilidade para outros setores para outras instituições então isso não é comigo são com os gerentes executivos isso não é com não está mais na minha gestão antes era a questão da sessão de saúde trabalhador então sempre apontando para uma outra instituição e sempre tirando o que a gente fala meu corpo fora com relação à resolutividade nós do CRES enquanto CRES a gente tem feito algumas atividades adotado algumas estratégias para tentar estar respondendo essas demandas das colegas mas a gente sabendo na verdade que são mais ações políticas que não tem impactado de certa forma nessa redução dessa cobrança a gente tem um GT a gente criou um GT do serviço social dentro do CRES exatamente para estar tentando dar conta dessa demanda porque ela vem se ampliando muito a gente já enviou vários ofícios falando das prerrogativas do serviço social o que é o serviço social para os gerentes executivos para as chefias imediatas que a gente fala assim do serviço social e temos obtido pouquíssimos retornos com relação aos nossos ofícios a gente não tem no CRES queria montar um registro dos assistentes sociais do INSS em Minas a gente não conseguiu esse levantamento de dados em lugar nenhum a gente pediu na superintendência nós não conseguimos e a gente encaminhou um ofício para todas as sessões operacionais de gestão de pessoas que seria o antigo RH e a gente teve poucas respostas então a gente não conseguiu criar ainda um registro de onde estão os profissionais quem são onde eles estão no estado de Minas Gerais porque a própria instituição o próprio INSS não nos fornece esses dados a gente não tem então a gente pediu a gente reforçou esse convite estamos aguardando o retorno ainda mas foram pouquíssimos setores que nos respondeu nós temos agendado para amanhã doutor Diego aí eu não sei se é com o senhor ou se é com o doutor Bruno uma reunião para a gente tratar não só especificamente do serviço social e da avaliação da pessoa com deficiência mas de toda essa restrição de direito mesmo eu acabei de receber aqui ela antecipando para as nove horas então a gente tem essa reunião também buscando tentando buscar articulação para a gente estar respondendo aí as colegas e para além disso tem chegado também para o CRES eu acho que o pessoal por colegas assistentes sociais que nessa questão da transferência da responsabilidade da política de previdência para os municípios elas também não tem resposta aí vem busca no CRES uma saída peraí vem a gente vai promover roda de conversa eu estarei indo amanhã também logo após a nossa reunião até gostei que ela tenha tenha sido antecipado para Barão de Cocás para a região de Itabira para a gente tentar ouvir o pessoal lá os colegas da política de assistência social do SUAS porque eles compreendem o que? que essas transformações tem impacto direto também no SUAS porque elas estão deixando de fazer atendimento da assistência social para atender demandas da previdência social enquanto a responsabilidade na verdade é da política de previdência social então estou indo amanhã também para a gente tentar ver como que a gente pelo menos tenta criar alguma estratégia nesse sentido então o que eu queria colocar aqui que o CRES em conjunto o CFES e CRES às vezes chega para a gente demanda que a gente não vai dar conta que a gente vai atuar no âmbito político mesmo que é isso que está acontecendo aqui agora com essa audiência mas que a gente precisa de criar de criar articulações com os movimentos sociais com os órgãos de defesa e por isso que a gente agradece assim muito a disponibilização desse espaço deputado Celinho deputado André para a gente estar discutindo isso aqui amanhã a reunião lá e as várias reuniões que a gente já fez com outras instituições porque na verdade do ponto de vista do serviço social para além da tentativa de extinguir o serviço tem a descaracterização que é a atuação por dentro a fragilização das nossas representações técnicas que eu acho que a gente até esqueceu de abordar aqui que desde 2000 e tudo 2016 que veio se agravando porque nós somos profissionais na garantia e defesa do direito a gente está sem uma representação técnica tanto em Brasília quanto coloca na superintendência ou Brasília aí tem certas articulações vai lá e tira então a gente está sem essa direção técnica também que vem fragilizar a nossa luta então a gente conta nós contamos aí com apoio e com o apoio mesmo de vocês agradeço a oportunidade de novo de estar aqui representando o Cresce Obrigado Angelita por sua exposição também eu quero agora nós vamos como os nossos assessores daqui da casa solicitou manifestação aos demais presentes se quisesse fazer uso da palavra não obtendo nenhuma manifestação de interesse nós vamos agora partir para manifestações por dois convidados das suas considerações finais nós desejamos identificar dois convidados quem queira fazer suas manifestações finais e a Viviane que é da federação vai também fazer a apresentação de um vídeo que ela tem que ela trouxe relatando um pouco essa realidade de tudo aqui que foi apresentado nessa audiência pela hora do presidente sim deputado André eu até eu ouvi e quando a Mariana estava falando eu preferi não interrompê-la mas para dar um depoimento como essa audiência também é acompanhada para outros municípios para as pessoas terem assim a dimensão concreta real do que a gente está dizendo aqui até o Gustavo falou a Angelita também as pessoas alguns usam aquele negócio de estoque na verdade estoque são seres humanos é muito comum Mariana aqui em Minas você é de qual estado aqui muito comum aqui naquelas regiões nós temos um estudo um seminário aqui de pobreza e desigualdade a extrema pobreza está absolutamente concentrada Jequitinhonha Mucuri Norte comunidades quilombolas geralmente são extensões rurais municípios com grandes extensões rurais com muitos distritos comunidades pequenas menos de 200 habitantes longe de agências da da previdência social e muitos eu não estou falando de inclusão digital não não tem sequer ainda a telefonia celular básica então quando a gente estava discutindo e é muito comum eu já fui em vários distritos e comunidades rurais onde pessoas idosas que já teriam direito ao benefício de prestação continuada há anos se dirigiram pedir alguém para se dirigir porque às vezes a pessoa não consegue nem formular exatamente a questão porque ela não tem essa ideia do que conta do que não conta o valor renda per capita tempo de contribuição está longe do universo dela então às vezes ela pede outras pessoas e não uma ou outra pessoa que a gente conta que há anos já poderiam estar recebendo benefício e não estão então o Gustavo mencionou Angelita o profissional no INSS na previdência o profissional na agência e é importante essa CP que você falou além do token ter depois a gente queria até ouvir aqui a defensoria o que a gente poderia ajudar banco tem banco tem agência bancária tem agência bancária agência bancária tem agência bancária sumindo então assim é muito importante porque o profissional é um facilitador do acesso ao benefício previdente então na lógica de restrição de acesso a ausência do profissional atende a essa lógica então nós temos que nos contra porque é uma lógica não é uma medida isso que eu queria administrativa e a outra coisa é o rebatimento nos suas porque junto com tudo isso aí nós também não falamos aqui da emenda constitucional 95 que congelou os investimentos nas políticas públicas esse ano para o serviço sócio assistenciais você deve ter um corte de 400 a 500 milhões de reais a união é responsável por 77% do repasse para os suas então você tem uma precarização dos suas também então você tem um público público aumentado para a órbita dos suas que os suas não vai dar conta também porque nós já temos você sabe disso Mariana diminuição já tem levantamento do colegiado de gestor municipal da assistência social que o impacto da emenda 95 e da diminuição de recursos dos suas qual que é o impacto direto diminuição de profissionais como você tinha aí 40% de profissionais não concursados e sim contratos aí você tem a demissão a redução de equipes então você tem uma ampliação das pessoas que estão sendo há uma migração para assistência social uma diminuição das equipes uma sobrecarga de trabalho então também essa lógica não mas o suas pode o suas não quantos municípios a linha sabe disso a gente recebe muito mas não tem que é um veículo para assistência social então a busca ativa ela muitas vezes os municípios não tem condição também sequer de fazer para encaminhar para uma agência de previdência social então eu queria dar esse relato porque o que nós estamos fazendo aqui e a Mariana mencionou bem nós estamos retirando aqui o direito humano até a alimentação porque esse recurso a gente sabe quando a gente pega os indicadores os mapas os estudos é o que é alimentação é saúde que muitas vezes não tem a cobertura do SUS e é isso que nós estamos levando as pessoas à morte então Céline eu queria terminar aqui fazendo a sugestão primeiro essa ideia sua da gente tentar uma articulação com o parlamentar federal para a gente discutir nem que seja especificamente também que é questão de Minas para mostrar que nós estamos atentos eu acho importante se isso não vingar apesar da indelicadeza deles conosco nós não vamos dar o troco desse jeito a gente aprova um requerimento a gente vai visitar lá a gente faz uma visita só se ele fechar a porta na nossa cara lá a gente faz a visita da comissão à superintendência e principalmente eu fiquei aqui preocupado e o Céline veio puxichar aqui aquele parlamentar muito atento esses casos de assédio moral de processos administrativos em função do exercício porque o nosso código de ética profissional no caso dos assistentes sociais nós temos um projeto ético político que nos recomenda estar ao lado do usuário então se o assistente social descumprir esse código de ética não é o superintendente que vai abrir processos somos nós lá no conselho regional federal então nós temos que dizer isso para o superintendente que essa profissão aqui tem história e não vai se submeter a governo retrógrado conservador não então eu acho também que a gente deveria se prefira uma audiência com convocação por um deputado federal mas se não for que façamos lá uma visita também e se de preferência se a gente não tem esse levantamento total vão ter um levantamento aí pelo menos desses processos administrativos com um pente fino prévio e aqueles que foram identificados casos de assédio moral ou exageros que a gente possa também fazer a nossa parte concluir o serenho desculpe se eu me alonguei mas eu ouvindo tantos depoimentos de gente que trabalha ali na ponta e é isso mesmo que a gente vê rodando o interior de Minas Gerais obrigado deputado André que então suas considerações finais foi importante demais para até mesmo contextualizar todo o processo discutido e você é uma autoridade máxima aí nessa questão da área social e a gente fica muito feliz nesta audiência da sua participação e da sua contribuição já dos convidados nós temos quatro que manifestaram o interesse de fazer considerações finais vamos convidar a primeira Cleusa Maria Faustino do Sindicato dos Trabalhadores da Seguridade Social então ainda para demonstrar nosso compromisso tanto com a audiência pública hoje mas ontem nós tivemos com o superintendente e nós lembramos ele da audiência só que ele disse que não viria segundo que o Sintespreve a gente está com processos de assédio moral institucional para esses servidores que foram lesados em suas remunerações a gente não teve como é que fala eliminar antecipada mas a gente tem uma avaliação da assessoria que a gente vai ter êxito nos processos queria agradecer a oportunidade e ratificar o pedido que eu acho que a Assembleia Legislativa precisa ampliar o debate do tripé da Seguridade Social nesse momento conjuntural atual que a gente vive obrigado Cleusa nós vamos sim Cleusa junto com o deputado André Quintão discutir a propositura desse requerimento para a gente fazer essa audiência pública mas com certeza nós daremos toda atenção a sua solicitação convido agora para fazer suas considerações finais Viviana Aparecida Pereira Pérez diretora da Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Saúde Fenaspes Queria então mais uma vez agradecer e parabenizar esse espaço esse debate é extremamente importante esse debate que a gente está visualizando que tem impactado sim nos trabalhadores no Estado de Minas como no país inteiro então um debate extremamente importante que a gente traz tanto da restrição de direitos e violação de direitos para acesso dos trabalhadores no INSS como também o processo de assédio que os trabalhadores do próprio INSS têm vivenciado e de fato o Gustavo colocou o Estado de Minas é uma situação gravíssima situação de assédio que os assistentes sociais têm vivenciado por defender desenvolver o seu trabalho técnico o trabalho que ele foi contratado para executar a gente sabe que isso está ligado a um contexto maior quando a gente teve o processo de reforma do FHC em 98 o serviço social também foi atacado a gente teve lá um processo de extinção desse serviço previdenciário por medida provisória então assim a gente vive um período que o cabinho que o Estado vem restringindo direitos e a gente desenvolver o artigo 88 da lei 8.213 que diz que o serviço social tem que esclarecer direitos sociais aos usuários da previdência social não é interessante para essa política então é por isso que nós estamos sendo desatacados e é por isso que nós estamos aqui pela dificuldade que temos tanto de dialogar a nível nacional como a nível regional a gente fez inúmeras audiências com o presidente do INSS tanto a FENASPES quanto o CEFES a gente não conseguiu encaminhar diversas demandas demandas muito simples desde 2016 inúmeras inúmeros debates inúmeras conversas mas nem assim a gente tem conseguido fazer os encaminhamentos de desenvolver o nosso trabalho inclusive levando essas demandas de restrição de direitos que tem ocorrido com a implantação das novas tecnologias e plataformas digitais eu quero ressaltar aqui que nós não estamos dizendo não estamos sendo totalmente contrário a implantação dessas novas tecnologias elas tem que ser implementadas sim também no serviço público o que a gente está dizendo que tem que ter também o atendimento presencial eu acho que é isso que a gente tem que requisitar tem que ter um servidor lá na agência para atender as pessoas que não conseguem acessar as plataformas digitais é isso que a gente está colocando a gente não está dizendo que tem que acabar com isso o INSS digital está posto desde 2016 tem se ampliado isso só que no momento eles restringiram totalmente o acesso a qualquer tipo de requerimento numa agência do INSS é isso que a gente está colocando tem que ter um espaço na agência e para concluir eu trouxe um vídeo esse vídeo é o relato de um trabalhador é isso que eu vou colocar aqui um trabalhador que passou uma trabalhadora na verdade que passou por um processo de revisão do benefício por incapacidade ela fazendo o relato de como foi esse atendimento esse relato foi organizado foram vários relatos que estão disponíveis no Youtube foi organizado pelo sindicato dos bancários de Curitiba como encaminhamento de um evento que teve lá discutindo a saúde do trabalhador como forma de expor o que os trabalhadores têm vivenciado dentro no momento desse processo de revisão a gente sabe que tem aí mais de 500 mil processos que foram cessados e aonde estão esses trabalhadores eles estão numa luta individual alguns indo na defensoria pública alguns indo no judiciário alguns indo no âmbito da assistência social mas a gente precisa de alguma forma coletivizar essa demanda porque são milhares de trabalhadores que estão sem condições de manter a sua subsistência ainda tendo o gravamento do seu adoecimento muitos que adoeceram a partir do processo de trabalho a gente sabe disso e com a reforma trabalhista isso tem uma tendência muito maior de ser ampliado então a gente vê ataque aos direitos trabalhistas ataque aos direitos previdenciários ataque à política de assistência social ataque à política de saúde e aonde esses trabalhadores vão buscar algum tipo de apoio algum tipo de manutenção algum instrumento de manutenção da sua sobrevivência sem nenhuma dessas políticas públicas garantidas então agradecer mais uma vez a comissão na pessoa do deputado esse espaço de debate espero que a gente tenha outros porque a gente precisa de fato fazer os encaminhamentos concretos dessas demandas para conseguir mudar essa realidade de alguma forma aí eu não sei se o vídeo vai passar agora ou se Olá estamos entrevistando trabalhadores bancários conte para nós como você adoeceu depois de 14 anos de como bancária com cobrança de meta vender produtos para o cliente que ele nem precisa ser assediada pelos seus gestores eu fui parar no hospital psiquiátrico fiquei 15 dias internada 5 dias sem ter noção do que eu estava fazendo perdi a locomoção motora depois foram 9 meses de hospital o dia tomando remédio vendo que você perdeu tua capacidade hoje eu tomo 7 remédios por dia 4 deles são para dormir que eu não consigo dormir a noite inteira eu durmo 2, 3 horas na noite aí quando você vai para uma perícia do INSS eu estava internada eu não a perita deferiu eu não passei tive que entrar mesmo internada na federal o perito não tem nenhum respeito ele não te examina ele nem te olha ele simplesmente manda você esperar as 21 horas para pegar o resultado e quando você vê foi indefinido que é para você voltar a trabalhar e você está internada no hospital psiquiátrico tive que entrar pela federal nesse período mesmo eu estando internada ainda em tratamento estou em tratamento até hoje vida de bancário não é fácil para quem pensa que é não é tem muita cobrança de meta continuo doente até agora eu não estou bem continuo com tratamento com dois psiquiatras e tomando toda a medicação que eu tolo é muito triste você trabalhar uma vida contribuir na hora que você precisa você é tratada com desrespeito por profissionais que deveriam ser éticos que são os médicos como vocês tem acompanhado o INSS desde agosto de 2016 vem convocando para a perícia os segurados que estão afastados por auxílio doença e aposentadoria por invalidez mais de 200 mil segurados já tiveram benefício cessado também foi anunciado o programa de refinanciamento fiscal o governo vai perdoar 62 bilhões em multas e juros de dívidas à receita federal uma grande parte dessa dívida perdoada é dos bancos o INSS cortou meu benefício para dar benefício para os ricos os empresários ele está cortando o meu de vários colegas meus que estão doentes de várias pessoas que estão doentes que contribuiu a vida inteira em benefício dos ricos o INSS depois que cancelou meu benefício eu tive que recorrer à justiça federal esse processo todo demora seis meses e é seis meses que você fica sem dinheiro nem para os seus remédios para cuidar de você da sua saúde da sua doença agradeço a Viviane eu acho que esse vídeo retrata aí a realidade que os trabalhadores trabalhadoras estão vivendo um depoimento muito sincero muito aberto muito franco e para isso a gente tem mesmo que continuar lutando trabalhando para que possamos reverter essas injustiças cometidas pelo governo federal convido agora para fazer suas considerações finais Diego de Oliveira Silva defensor público federal só para esclarecer a questão da conciliação a constituição e a nossa lei complementar determinam que a função princípua da defensoria pública busca pela conciliação pela solução extrajudicial dos conflitos eu confesso que eu não sou um grande entusiasta disso não até porque a vivência diária nos processos a gente consegue identificar que o INSS normalmente espera as peris a conciliação deveria ser o seguinte ambas as partes abrem mão de alguma coisa para chegar a um entendimento o que acontece é que nos processos judiciais esses processos de benefício o INSS espera a perícia acontecer para depois oferecer uma redução no valor que era devido ou seja isso não é conciliação isso é a pessoa abrindo mão mais uma vez do seu direito em troca de o que? em troca do INSS parar de enrolar os processos então eu não sou o grande entusiasta dessa determinação não mas nesse caso específico desse esforço de conciliação que foi anunciado ontem o objetivo não é que sejam tratadas as questões individuais de perícia ou de doença o objetivo é que sejam tratadas as questões coletivas maiores de teses jurídicas então por exemplo essa questão do limite para recebimento do BPC questões de período de graça extensão de período de graça a questão de comprovação de desemprego nos casos do auxílio-recusão porque o INSS normalmente nega quando a pessoa está desempregada o INSS vai lá no último salário de contribuição dela lá atrás e nega o benefício por causa disso então assim o objetivo desse esforço de conciliação é essas teses discutir essas teses essas teses mais amplas e não discutir o processo individual e além disso obviamente se esse esforço não atingir o objetivo que é que as nossas teses sejam efetivamente discutidas ou a defensoria pública da união cada defensor público tem a independência funcional de não esperar que esse processo seja ou não discutido e ajuizar o processo seja coletivo seja individual então assim apesar de não ser um entusiasta dessas desses esforços de conciliação porque a prática me diz que eles não são muito adequados eu acho que nesse caso é conveniente a gente ver a abertura de uma nova possibilidade de discutir as teses não sei se vai dar certo ou não mas eu estou esperando que seja mais uma nova possibilidade de a gente discutir e sem empecilho do enjuizamento que virá convido agora para as suas considerações finais Gustavo não Mariana Furtado Arantes o CFS também acho que não está ligado não o CFS também agradece a possibilidade de colocar aqui a sua posição em defesa dos direitos em defesa da proteção social em defesa do trabalho qualificado dos assistentes sociais nas políticas de seguridade social e colocando algumas questões que o deputado André Quintão também colocou nos debates nas audiências com o presidente do INSS a gente investe muito na defesa das nossas manifestações jurídicas e nota técnica em defesa da qualidade do trabalho prestado aos usuários na defesa dos usuários dos direitos dos usuários e das especificidades profissionais no espaço do INSS o quão isso é importante para o acesso dos usuários à política de previdência social e ao benefício de prestação continuada mas há uma tentativa sim dos gestores do INSS não fazer o respeito às manifestações técnicas com a justificativa de que o ingresso do profissional no INSS é encargo genérico é uma desculpa bem esfarrapada é uma coisa que a gente precisa lutar e é algo que vem se generalizando para além da instância federal indo para o espaço estadual e municipal que são os principais empregadores dos assistentes sociais com relação a ação civil pública ela é da TRF1 foi empetrada mesmo pela não sei se é empetrada ou foi acionado é o termo correto pela DPU o número dela eu acho que é importante a gente registrar é 100 5547 gígito 91 2018 ponto 401 3.400 acho que é interessante a gente registrar aí com relação a reivindicação de concurso público a gente percebe que o INSS ele não vem investindo nesse apesar das exigências dos órgãos de defesa dos direitos ele não vem direcionando o investimento para isso a gente percebe a questão de sobrecarregar por meio de assédio servidores e também incentivo de bônus que vai levar ao longo do tempo desgaste físico desgaste da força de trabalho daqueles servidores que permaneceram no INSS e também precarização das relações com incentivo de contratação precária de estagiários há também a questão do acordo em convênio que impacta diretamente principalmente o sistema único de assistência social a gente já teve acordos e convênios que foram suspensos com prefeituras municipais uma se eu não me engano no Rio de Janeiro em Petrópolis porque não deu certo e sobrecarregava os municípios o deputado André Quintão falou muito bem tem cras que não tem sequer computador ainda não tem o equipamento mínimo para dar assessoria a esses usuários e esses usuários eles estão sendo interpelados assim nas portas das agências de previdência por intermediários intermediários que às vezes estão cobrando um motante total do primeiro pagamento acumulado para dar acesso inclusive advogados eu acho que a DPU poderia nesse processo fazer uma articulação com a UAB para trabalhar a consciência dos advogados na questão do abuso eu não sei eu não sei como que isso poderia ser interpretado ou não se vai se é possível ou não mas é uma questão que está acontecendo só para falar essa questão do contrato do advogado a gente teve em Brumadinho há pouco tempo atrás e assim a UAB me bateu ao extremo porque eles estavam indo em velório abordar as pessoas nossa gente e aí naquele momento as pessoas me perguntaram o que a DPU pode fazer não posso fazer nada sabe porque assim infelizmente o que a gente pode fazer é orientar se fala que o trabalho da Defensoria Pública é gratuito é qualificado etc mas impedir que o advogado faça o trabalho dele seja ele bom honesto ou não é uma situação que a gente não pode interferir Diego só para completar eu sou relator aqui da CPI de Brumadinho a gente está até acabando o relatório agora para setembro queria reiterar isso inclusive foi denunciado na CPI que indiretamente inclusive é a situação que beneficia a Vale porque os advogados propõem um acordo que às vezes para a pessoa não é pode não ser tão bom mas para ele ele pega a parte dele para a Vale também inclusive a Defensoria está acompanhando no caso também a Estadual e a Federal para evitar porque no caso da Defensoria o acordo que foi feito não tem nenhum tipo de queria até elogiar aqui a Defensoria Pública Federal só reiterar viu Mariana que ele falou inclusive está acontecendo lá em Brumadinho então Diego mas às vezes uma campanha da OAB conversar com eles não é uma possibilidade porque tem o dever ético do advogado e o impacto social disso para a comunidade para a população em geral com relação ao BPC que o André Quintão também tocou ali um ponto importantíssimo hoje a gente já teve também assistentes sociais que se aposentaram então a gente já tinha um quadro reduzido de assistentes sociais no INSS que não tinham em todas as agências de previdência e hoje ainda temos assistentes sociais que já se aposentaram e o que acontece a gente está tendo deslocamento de usuários por conta própria em torno de 400 e 500 quilômetros para ter acesso à previdência social e por vezes inclusive nem conseguindo o atendimento porque não agendou ou porque não agendou e não vai e também não é mais agendável é por diversas questões aí que envolve os problemas as questões do INSS digital é um problema gravíssimo das revisões de BPC Diego é a questão inclusive de revisões judiciais que na sentença não estava prevista a revisão pelo INSS a gente sabe que algumas sentenças permitem o INSS a revisão outras não inclusive esses processos que não permitem eles estão vindo para a revisão chega pessoas para Minas Gerais por exemplo do norte do país do nordeste que não tem a sentença e aí se ele não alega isso na defesa fica solto e ele vai perder vai ter o seu benefício suspenso isso é pior um pouquinho é bem pior é porque o que acontece nesses processos que estavam com decisão judicial a pessoa estava recebendo em decorrência de decisão judicial o que a Defensoria Pública da União fez eu vou nesse processo originário para dizer que eles estão descumprindo a decisão judicial não o judiciário diz não isso aí é um novo processo tem um novo pedido o INSS tem a obrigação de fazer a revisão do benefício independentemente de estar na sentença ou não então você é juiz em um novo processo pois é e tem situações também foram concedidas pela Ação Civil Pública do Comprometimento de Renda aquela Ação Civil Pública do Rio Grande do Sul que é nacional que se torna nacional a pessoa foi concedida administrativamente pela Ação Civil Pública está caindo na revisão então parece que é algo descontrolado sem organização nenhuma forma que está sendo feita e por último do BPC a gente tem a questão da responsabilização do usuário no processo de revisão e essa responsabilização ela é proposital é uma perversidade desse processo de revisão porque se responsabiliza o usuário é possibilidade de caracterização de má fé e devolução de todo o benefício que foi dito que foi recebido irregularmente então essas pessoas a gente está falando de devolução de 60 mil de 100 mil e que ele está sendo responsabilizado em prestar até aqueles e que o KINIS que é o sistema informacional do governo federal tem informação por exemplo de um vínculo que superava a renda e que o governo não acionou a pessoa no sentido de suspender o benefício na época própria está acusando o usuário de não ter informado o INSS sendo que o INSS já tinha essa informação é um caso gravíssimo isso isso aí também tem pior porque o que acontece quando as pessoas o valor dessa dívida entre aspas é até 60 salários mínimos onde não existe defensoria pública da União ela pode recorrer ao juizado sem advogado certo? se o valor da dívida ultrapassa 60 salários mínimos ela só vai a vara comum só para ir a vara comum só com advogado e a defensoria pública da União só está instalada em Belo Horizonte Juiz de Fora, Valadares, Montes Claros e Uberlândia com relação a convocação é o último mesmo viu deputado com relação a convocação com relação a convocação dos gestores na última audiência que o CFS fez juntamente com a Viviane pela Fenaspes lá em maio de 2019 lá na administração central em Brasília e a gente foi exclusivamente para tratar desses casos de assédio moral PAD desvio de função dos assistentes sociais daqui de Minas Gerais o presidente do INSS disse que a Procuradoria Federal do INSS estava dando respaldo para os gestores locais terem autonomia de alocar e organizar o seu trabalho da forma como fosse conveniente para o interesse da administração pública né? Por que eu estou dizendo isso? porque você disse que não pode convocar o superintendente mas ao mesmo tempo convocando o superintendente convocando o presidente do INSS já tem esse essa fala do presidente do INSS falando que os gerentes executivos e os gerentes de APS também tem autonomia então eu não sei se inclusive não seria interessante de ser convocado esses gerentes de APS e gerentes executivos desses casos específicos relatados pela Angelita onde já tem um maior índice de assédio em cima dos trabalhadores do serviço social isso inclusive porque enquanto representação aqui de um órgão federal de representação da categoria profissional os casos que chegaram para mim para nós ali do Conselho Federal foram só de Minas Gerais Minas Gerais chegou direto dos trabalhadores daqui da base nem foi do CRES de Minas Gerais porque eles estão extremamente adoecidos com a situação com que tem hoje relacionado as suas condições de trabalho e eles nada mais estão do que fazendo a defesa dos direitos dos usuários posso fazer uma pequena observação sobre isso que ela falou me preocupa muito essa situação dos assistentes sociais esse assédio que eles estão vivendo uma dissonância cognitiva que é o que você pensa que é o correto fazer de uma forma mas é obrigado a fazer de outra isso pode levar a um adoecimento mental e afastamento adoecimento mental desses trabalhadores e afastamento do trabalho então me preocupa e eu acho que providências tem que ser tomadas a respeito disso adoecimento desses trabalhadores perfeito bom quero agradecer a todos os convidados com suas manifestações que enriqueceram muito o debate desta audiência como desdobramento e ações que nós tomaremos nós vamos deixar encaminhado aqui a solicitação com um deputado federal para que a gente em conjunto possa realizar uma audiência pública em conjunto com a Câmara de Deputado Federal e Assembleia Legislativa com sessão de espaço para debater a pauta que hoje tratamos aqui e com uma possível não necessariamente como o deputado André que então disse nós vamos convidar através da Câmara de Deputados Federal porque aí ele está ligado ao Serviço Federal se caso ele não vier também nessa audiência pública ou não confirmar nós poderíamos tratar a convocação e se possível até a visita técnica na superintendência aqui de Minas e até nas APS que eu acho que nós deveríamos pensar também nas APS que estão com essa questão de assédio moral de perseguição de perseguição precisávamos que o sindicato os conselhos pudesse notificar isso a comissão a Assembleia relatando os fatos quais são as APS para que a gente possa tomar essa providência também outro desdobramento que nós vamos também tratar aqui na comissão eu vou ler aqui os requerimentos que nós estamos sugerindo assinados pelos três deputados que participaram dessa audiência pública mas que tal requerimento precisarão ainda ser votados na próxima audiência dessa comissão porque nós não temos o quórum agora necessário para aprová-los mas só para conhecimento de todos os participantes os deputados que eu subscrevo requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do artigo 3º da letra A do regimento interno seja encaminhada a superintendência regional sudeste Instituto Nacional de Seguridade Social INSS em Belo Horizonte pedir de providência para solicitar resposta aos pedidos de benefício considerados urgentes dado aqui as declarações colocadas da mesma forma também regimental seja encaminhada a superintendência regional sudeste Instituto Nacional de Seguridade Social INSS pedir de providência para solicitar acesso à Defensoria Pública da União ao sistema do INSS como sido como conhecido meu INSS também na forma regimental seja formulada manifestação de repúdio ao senhor Paulo Eduardo Cirino superintendente regional superintendência regional sudeste 2 do Instituto de Seguridade Social pelo não comparecimento nem envio de representante da 14ª reunião ordinária da Comissão Trabalho Previdência e Assistência Social requer ainda seis dadas ciência dessa manifestação ao Paulo Eduardo Cirino na Avenida Amazonas 262 além de não participar mas ficamos ainda mais indignados porque ele se dirige a uma representante de um sindicato uma diretora que no caso foi o depoimento de Creuza afirmando que não viria e nem justificou e nem mandou uma coisa é a questão do desrespeito mas eu estou também na linha do deputado André não vamos tratar ele na mesma altura que ele tratou nós vamos tratar ele de uma forma merecida mas que nós vamos mostrar que ele está num cargo e ele tem que representar bem o governo e fazer para que as pessoas possam ser respeitadas por último outro requerimento na forma regimental todos os deputados sejam encaminhados à superintendência regional sudeste Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS em Belo Horizonte pedir de providência para que o órgão envia a esta casa um planejamento das análises de processos que estão parados no âmbito do estado uma força tarefa para a gente tentar diminuir essa represália de processos que estão aguardando há tanto tempo uma solução um ano quase dois anos outros seis meses porque ainda tem a coragem de dizer que a média seis meses de demora mas a tendência é piorar então isso não pode ficar do jeito que está vamos também tratar da questão da solicitação da Creuza de propor uma outra audiência para a gente discutir a questão da 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 seguridade social de todo esse processo nós vamos procurar o sindicato para tratar disso mas nós vamos aqui contribuir também nesse processo então as considerações finais já foram todas muito bem abordadas eu acho que está muito bem registrada todas as manifestações eu acho que a audiência teve o seu objetivo alcançado mas a gente espera poder nas outras termos ainda melhores encaminhamentos com a presença da superintendência do INSS já com as indagações finais com as considerações finais agradeço a presença de todos na audiência pública agradeço a presença do deputado André Quintão e encerro os trabalhos muito obrigado pela presença de todos